aqui na tela que começou. De cá também, já deu com o público. Ok, a transmissão, podemos começar. Tá bom, então. Pessoal, então, vamos abrir a nossa sessão aqui, desejando uma boa tarde a todos, desde já agradecendo a presença de todos, vamos ter a oportunidade nessa tarde de discutir o trabalho da Daniela Gomes. O objetivo aqui do nosso encontro, o motivo do nosso encontro é a defesa de tese da aluna do PPGEM, da UFMG, Daniela Fátima Gomes, candidata à doutora na tarde de hoje. Contamos com a presença aí da banca examinadora composta pelo doutor Leonardo Neves, do SEFET, Minas Gerais, da doutora Cláudia Serantoni, doutora da Gerdau, do doutor Breno Totti Maia, também aqui conosco, mais uma vez, do doutor Stefano Piva, do grupo Valorec, do professor, doutor do PPGEM, UFMG, Leandro Rocha Lemos, e o doutor Bernardo Martins Braga, que também participou aí de algum, de algumas atividades desse trabalho, né, Daniela? E compõe ainda a banca o professor Roberto Parreiras Tavares, que é o co-orientador nominal aqui, oficialmente falando do trabalho, mas de fato é o orientador técnico aí do trabalho, né? O meu nome é Maurício Bagatini, eu sou orientador do trabalho da Daniela, um orientador muito mais no sentido formal, né, e que está relacionado aí à aposentadoria do professor Parreiras, sendo que, na verdade, o professor aí, Roberto Parreiras Tavares, é o co-orientador técnico que está bem mais envolvido aí nos papers que foram escritos, né? Bom, a defesa aqui hoje, né, ela se divide em três etapas principais, no primeiro momento a Daniela vai fazer a apresentação oral do seu trabalho, tá? Na segunda etapa a banca vai fazer os questionamentos, tá certo? E por fim, a banca se reúne na ausência do candidato para dar, para deliberar sobre a aprovação ou não do trabalho. Então, adianto até para vocês aí, membros avaliadores, que aqui no PPGEM a gente não tem uma nota a atribuir, tá, para a defesa de tese, sim, deliberado pela aprovação ou não, tá certo? Desde já, gostaria de agradecer a disponibilidade de todos os membros da banca, tá? Participarem dessa, da defesa da Daniela, né, com as suas contribuições, examinando o trabalho, né, da Daniela. Então, meu muito obrigado por ter disponibilizado aí a tarde de segunda-feira para estar aqui conosco. E passo a palavra, então, para a Daniela dar início à nossa sessão aí da defesa de tese. Daniela, por favor, fica à vontade. Bom, boa tarde novamente, pessoal. Eu vou iniciar aqui a apresentação do meu trabalho, cujo tema é modelagem matemática do lingotamento contínuo de Bocos e Bimblanks, uma análise do resfriamento secundário para produzir essas duas geometrias com o setup de rolos comum. Bom, como já foi falado, os meus orientadores são o professor Maurício e o professor Parreiras. Essa apresentação vai ser dividida em introdução, metodologia, resultados de discussão e conclusões. Na introdução do trabalho, eu vou falar do que motivou, né, esse trabalho. Esse trabalho, ele foi feito na máquina de lingotamentos de ouro branco. Essa máquina, hoje em dia, ela já produz tanto blocos quanto Bimblanks. Aqui eu estou mostrando um desenho esquemático da máquina. Então, nós temos aqui a região do molde, a região dos rolos de pé, que são os primeiros rolos de apoio e os sprays de água. Essa parte, ela é conjugada com o molde. O resfriamento secundário, que é dividido em zona 1 e zona 2, onde tem os rolos e os sprays, e a zona seca da máquina. Bom, todas as vezes que vai trocar a produção de bloco para Bimblank, é necessário trocar o molde, né, que define essa geometria. E é também necessário trocar a primeira zona e a segunda zona. Aqui à direita, eu estou mostrando como que é esse segmento. Então, é um segmento composto aí pelos rolos, pelos sprays de resfriamento. Então, essa máquina, ela tem uma... esse tipo de configuração. E aqui é uma vista frontal do bloco e do Bimblank. Quando tem a troca de pitola, a troca, né, do molde e a troca do resfriamento secundário, demora em torno de 14 horas. Isso traz para a gente uma baixa disponibilidade, uma afeta, né, a disponibilidade de máquina. São 14 horas e ocorre mais ou menos duas vezes ao mês. Isso tem um custo elevado porque é necessário várias atividades complexas, várias pessoas trabalhando na atividade. E, além de tudo, para movimentar esses segmentos, que são bem pesados, é necessário usar ponte rolante. Então, essa troca, ela traz ainda risco, né, de carga suspensa. Então, o que foi pensado, né? E se a gente pudesse ter uma segunda zona, uma zona 2 comum para produzir bloco e Bimblank? E aí nós perguntamos, será que isso é possível? Porque a gente sabe que aqui já tem uma pele formada. e ter essa zona comum traria para a gente um ganho, né, tanto de uma atividade a menos com a ponte rolante e essa atividade para essa troca, ela é mais crítica, porque para trocar esse segmento, a gente tem que levar o segmento para baixo desse aqui. Então, traria um ganho de segurança e reduziria esse tempo que a gente gasta hoje de 14 horas pela metade. Então, como objetivo principal do trabalho é avaliar se isso é possível. É possível ter um setup comum para a zona 2 para produzir tanto bloco quanto Bimblank? Então, esse é o principal foco. Mas para chegar a essa análise, né, tem os objetivos específicos desse trabalho. Nós optamos por fazer essa análise usando modelos matemáticos. Então, foram desenvolvidos modelos matemáticos para transferência de calor, solidificação, tensão e deformação do bloco e do Bimblank no setup atual. Foram feitos experimentos para validar esses modelos, né, esses experimentos, eles foram feitos em escala industrial e foram propostas duas alternativas para esse setup comum e essas duas alternativas foram comparadas para poder analisar o que seria mais viável. Bom, dentre o que se tem hoje na literatura de trabalhos de modelo matemático, esse trabalho, ele traz uma série de contribuições originais. Não foi encontrado um outro trabalho onde tem esse feito, essa modelagem térmica e mecânica para duas geometrias com esse interesse, né, de ter um setup comum. Também não foi encontrado um trabalho com foco, né, na parte mecânica do resfriamento secundário e tem poucos trabalhos relativo à geometria de Bimblank. E nós trazemos aqui tanto a parte de modelo quanto a parte de experimentos, né, nós fizemos experimentos com termopares no Bimblank também. Todos os resultados que vão ser apresentados aqui utilizaram um aço, a STM-A572, e nós não tínhamos dados de ductilidade a quente para esse aço disponível na literatura e também fizemos esses testes. Então, todas essas são contribuições que esse trabalho traz para a comunidade científica. Bom, agora eu vou falar aqui um pouco da metodologia que foi utilizada aqui nos modelos. Bom, para a modelagem da transferência de calor e da solidificação, nós fizemos algumas considerações. Nós utilizamos a abordagem da fatia para o modelo de transferência de calor, que é uma abordagem bidimensional onde tem-se uma fatia que ela vai passando ao longo aqui do lingotamento por essas regiões. Ela passa pela região do molde, passa pelo resfriamento secundário. Então, esse método ele considera a direção X e Y do lingotamento. A direção Z ela é considerada de forma indireta no processo com a variação no instante de tempo. Então, à medida que vai avançando e acompanhando a velocidade do lingotamento, você tem o perfil térmico dessa fatia ao longo do veio. Nós também utilizamos a abordagem tridimensional, pois no modelo de deformação térmica a abordagem tridimensional ela é mais adequada. as propriedades de calor específico condutividade térmica foram consideradas dependentes da temperatura. Já a densidade foi considerada constante. O efeito do calor latente de fusão foi considerado utilizando o método do calor específico equivalente. e o fluxo por convecção que tem-se na poça de líquido ele foi considerado pela condutividade térmica específica. Essa condutividade térmica específica ela é considerada de acordo com essa fórmula aqui que depende de uma constante e da fração líquida. Nesse caso a fração líquida ela foi calculada utilizando a regra da alavanca e a regra da alavanca ela é apropriada quando tem-se um soluto intersticial com automobilidade que é o caso do carbono nas ligas ferro-carbono então a regra da alavanca ela foi utilizada aqui nesse caso por esse motivo. Quanto a essa constante na literatura ela varia de 5 a 10 nós optamos por usar 6 que é um valor utilizado por outros autores como por exemplo o Charles Assumpção uma outra consideração importante aqui do modelo é a radiação entre as orelhas do Binblank bom quanto às condições de contorno no resfriamento primário na região do molde a condição de contorno utilizada foi o fluxo de calor no molde existem diversas formas de calcular esse fluxo de calor formas mais simples formas mais complexas que fazem um balanço térmico aqui nessa região mas aqui optou-se por usar um cálculo de um fluxo médio que depende do tempo de residência no molde esse tempo de residência nada mais é que o tempo de permanência que o nosso material lingotado ele permanece nesse molde esse tempo de permanência ele é calculado como o comprimento efetivo do molde dividido pela velocidade de lingotamento comprimento útil na verdade esse comprimento útil porque é a região que está de fato em contato com o molde o molde ele não é enchido até o limite para não ter um transbordamento na região dos sprays a condição de contorno também é o fluxo de calor e nessa região nós temos diversos fenômenos nós temos o fenômeno de radiação livre extração de calor por radiação livre extração de calor pelo contato com os solos e extração de calor pelo spray que está molhando essa região então para cada uma dessas dessas sessões é utilizada a equação do fenômeno físico correspondente então na radiação livre é utilizado o cálculo do fluxo de calor por radiação onde tem o contato com o rolo é utilizado o cálculo do fluxo de calor por convecção considerando um H do rolo esse H foi considerado constante e obtido na literatura na área do que é molhada pelo spray o fluxo de calor pelos sprays que foi considerado por uma equação empírica então essa equação ela é um A vezes um W barra elevado a B e esse W barra é chamado de densidade de fluxo de água que nada mais é que o que a vazão de água do spray dividido pela área molhada essa vazão de água é um parâmetro operacional então nós obtemos ela dos dados operacionais e essa área molhada é a área que efetivamente o spray está molhando ali naquela região a área onde tem esse contato com essa água essa gotícula de spray essa área molhada ela foi obtida através de testes com o nosso fornecedor a spray system e nas simulações que são apresentadas aqui a gente considerou que essa área molhada é igual para todos os sprays mas nós consideramos spray a spray esse A ele é uma constante que varia se o spray é do tipo ermist ou se é do tipo apenas água também vem da literatura esse A e o B também bom agora que eu falei um pouco do modelo térmico falei das condições de contorno eu vou entrar na modelagem de tensão e deformação no modelo de tensão e deformação nós não estamos considerando a deformação nos rolos porque não é o interesse desse trabalho avaliar os rolos e sim o material que está sendo lingotado e esse modelo nós separamos dois fenômenos nós separamos a deformação térmica então tem o modelo para cálculo da deformação térmica onde foi utilizada a abordagem transiente por causa dessa variação no tempo que tem-se dessas condições de contorno ali na área de spray já na para o cálculo da tensão de contato que está relacionado à pressão ferrostática e ao contato com os rolos foi utilizada a abordagem estacionária o modelo mecânico ele foi nós tratamos aqui a zona dois que é a zona de interesse do trabalho os rolos que estão em contato com a geometria eles podem girar foi considerado um contato entre o rolo e a peça aqui eu estou mostrando a equação do cálculo da deformação total onde tem a parcela da deformação elástica parcela da deformação plástica e a parcela da deformação térmica para explicar um pouco melhor esse modelo mecânico eu vou mostrar um fluxograma os modelos mecânicos que foram feitos eles são alimentados por aquele primeiro modelo que eu falei do modelo térmico da fatia então as condições iniciais do modelo mecânico a espessura da pele solidificada a temperatura de entrada ali na zona 2 ela vem do modelo térmico com abordagem da fatia as propriedades mecânicas elas vieram do teste de ductilidade já quente que foi realizado na Glibo e nós fornecemos como dado a curva tensão deformação e aí quanto a solução do problema para verificar a deformação térmica nós usamos a abordagem transiente e para verificar a tensão e deformação de contato nós utilizamos a abordagem estacionária todos esses modelos aqui desenvolvidos foram feitos no ANSIS o ANSIS foi a nossa ferramenta e utilizamos também o Python para poder gerar as equações que foi gerada equações para considerar cada spray cada rolo então tinha que ler esses arquivos então para isso foi usado o Python e a função step do ANSIS bom falando mais um pouquinho do modelo mecânico a condição de contorno ali como que funciona nós temos aqui uma visão frontal do bloco como exemplo então quando o material ele chega ali na zona de resfriamento secundário ele já tem uma pele formada uma pele solidificada e a condição interna é o aço líquido esse aço líquido ele exerce uma pressão nessa pele exerce uma pressão nessa parede então o aço líquido ele empurra a pele a pele empurra o rolo de contato que empurra de volta então aqui a gente está mostrando um desenho esquemático de como isso acontece aqui é uma visão lateral os rolos eles giram isso que faz com que o material se desloque e nós consideramos um coeficiente de diatrito de 0.01 entre o rolo e a peça isso veio da literatura como eu falei anteriormente nós precisávamos das propriedades mecânicas do material que foi feita essas simulações que no caso foi o aço ASTM 572 nós precisamos dessas propriedades a quente numa temperatura elevada e para isso nós utilizamos o simulador do tipo Gleebel aqui está mostrando um desenho desse simulador nele é possível realizar o ensaio de tração aqui estão as garras a quente então é possível aquecer a peça e realizar o ensaio de tração e o agríbio ela simula realmente é um simulador físico que é capaz de simular o lingotamento contínuo então baseado no que ocorre no processo de lingotamento é definido o ciclo termomecânico que vai ser realizado o ensaio então aqui no ciclo está mostrando o tempo e a temperatura então nosso corpo de prova ele foi aquecido até a temperatura líquidos ali permaneceu por 60 segundos assim teve uma fusão parcial da amostra ele foi resfriado a uma taxa de 20 graus por minuto que corresponde a taxa de resfriamento médio ali na zona 2 e depois foi ensaiado com uma taxa de 10 a menos 4 que é o que se tem de referência na literatura para o lingotamento e ensaiado na temperatura de 1.150 graus como eu falei foram feitos experimentos na planta para poder validar o modelo térmico então foram retiradas fotos com câmera termográfica foram medidas espessuras de pele de incidentes de rompimento de pele que nós tivemos alguns durante esse trabalho então nós medimos para poder verificar se a previsão do modelo estava correta no entanto essa previsão da câmera essas fotos só podem ser tiradas nas áreas secas na área que não tem spray que não tem formação de vapor e os rompimentos de pele eles ocorrem na região mais próxima ao molde e como o interesse maior desse trabalho é no resfriamento secundário nós fizemos então o teste do termopar caminhante esse teste aqui tem um esquemático da literatura então como que é feito o termopar ele fica conectado a um sistema de aquisição de dados que vai monitorando a temperatura esse é o sistema que nós projetamos usando aqui uma plaquinha da Novos esse termopar ele é inserido num tubo guia aqui está mostrando esse desenho e na ponta do termopar é colocada uma peça de ancoragem essa peça em uma das faces ela tem espinhos são pontas que grudam aqui no material e aí durante o movimento desse material ele vai puxando esse termopar e medindo a temperatura e aqui está mostrando a nossa montagem nós não conseguimos passar o tubo aqui por cima nós passamos ele na lateral ali na na zona um de resfriamento aqui é um tubo de cobre esses experimentos esses experimentos com termopar eles foram muito desafiadores tanto pela condição de alta temperatura quantidade de vapor que se formou então foram muitos testes até conseguir boas medidas o trabalho que a gente tem como referência fala de um índice de sucesso de 30% porque por causa da sobrevivência do termopar a gente passa o termopar e ele pode ali se romper e estragar durante o teste bom outra parte importante da metodologia foi a proposta para os setups comuns esse setup comum ele foi pensado da seguinte forma optou-se por escolher um setup onde uma das geometrias ela não mudaria e a gente mudaria só a outra então ou a gente vai mudar só o bloco ou só o bin blank então né uma opção é o bloco passar a ser engotado com o rolo de bin blank então esses rolos do bin blank aqui são os rolos de alma eles iam ficar aqui na face larga do bloco então o bloco ele passa a ter rolos menores na face larga aqui na lateral rolos com diâmetro menor e intercalados então a gente vê aqui né que o bloco passaria disso para isso e para esse caso esses rolos de alma do bin blank teriam que abrir um pouco né e se aproximar aqui na lateral porque o bloco ele tem uma seção menor e a outra opção seria mudar o bin blank pegar o bin blank e lingo botar ele com o rolo de bloco nesse caso o bin blank ele perderia o apoio aqui na região da alma e teriam rolos aqui que encostariam né nas orelhas do bin blank bom agora eu vou mostrar os resultados né dos modelos matemáticos e também das validações bom aqui nesse nesse primeiro gráfico a gente tem a distância a partir do menisco e os valores de temperatura a curva em vermelho e em azul mostram os resultados de temperatura calculados pelo modelo e aqui esses triângulos correspondem às medidas da câmera termográfica em preto e em verde são o cálculo da pele solidificada e aqui em verde e preto né não tá dando pra ver porque o quadradinho preto ficou bem aqui atrás é a medida do da espessura né do roupimento de pele ali próximo à região do molde então nesse gráfico dá pra ver bem né tem a queda de temperatura que corresponde ao resfriamento do molde nós temos as variações de temperatura devido ao contato com os rolos sprays rolos sprays tanto na zona 1 quanto na zona 2 na zona 1 essa essa variação ela é mais pronunciada o que faz bastante sentido porque na zona 1 nós temos mais rolos e uma vazão maior de água aqui na área seca da máquina a gente não observa essa variação na face estreita né porque nessa nessa região aqui é uma região da máquina onde só se tem apoio né em cima e embaixo nas faces largas do bloco bom quanto aos resultados né teve uma diferença né das medidas da câmera com os resultados do modelo então e essa diferença foi de 20 graus na face larga e de 70 graus na face estreita uma coisa que contribui para essa diferença né um fator que contribui é porque essas fotos com a câmera termográfica a câmera termográfica não permanecia num local fixo nós fizemos um plano de experiência onde a gente chegava né e batia a foto então assim vários operadores chegavam ali e batiam a foto e para tirar essa foto às vezes tinha que ficar um pouco inclinado virar um pouco a câmera isso insere né algumas diferenças aí no resultado quantas medidas de pele de black cloud é o que foi calculado teve uma diferença em torno de 5 milímetros foi feito a mesma né as mesmas medidas e os mesmos cálculos por binblank e aqui eu estou mostrando esses resultados e o binblank ele é muito interessante né porque a gente vê pela temperatura calculada e tanto para a pele né como que mostra essa geometria dele que é mais complexa nesse caso nós também fizemos os experimentos para validação e teve uma mesma diferença entre 20 e 70 da pele medida para a pele calculada a diferença também foi em torno de 5 milímetros e aqui a gente está mostrando a gente pode ver aqui que a temperatura do flange tip que é essa região aqui como que o perfil dela é diferente das demais né como que ela para uma mesma posição ela está em um valor de temperatura menor e o gráfico de pele solidificada né aqui a gente tem a região da alma que é a primeira a se solidificar e aqui a região do flange né que é essa região aqui e isso ocorre porque o perfil de solidificação do ambiente é diferenciado a alma ela solidifica primeiro né e o ponto final de solidificação ele é bem aqui na lateral agora eu vou mostrar um videozinho que dá para ver bem essa essa solidificação nesse momento a alma solidificou e a gente tem as ilhas de aço líquido bom como eu falei antes o experimento com o termopar né que que foi feito ele permitiu realizar né a medida durante o lingotamento saindo desde da primeira zona até a zona seca da máquina então aqui a esquerda estão os resultados das medidas feitas com o termopar e aqui a direita é o resultado tanto da medida com o termopar tanto como do cálculo do modelo para esses valores de temperatura essas medidas né nós consideramos que elas tiveram uma boa qualidade aqui por exemplo no Binblank eles pegaram até uns sprays de ar né de controle manual que a gente aciona de vez em quando para remover poça de água que possa ter ali no meio da geometria e a gente nota né principalmente aqui na primeira zona o termopar ele medindo temperaturas muito baixas né em torno de 100 graus que de fato não é a temperatura do material que está sendo lingotado isso acontece porque o essa técnica do termopar né o termopar ele ele não fica imerso né dentro do do que está sendo lingotado ele fica ali preso pela peça de encoragem na superfície então ele entra em contato com a água nesse nesse caso ali ele medindo 100 graus né leva a que que tem o efeito da ebulição da água e aí a gente consegue ver bem né esse efeito da ebulição ele medindo essas temperaturas por volta de 100 graus e aí ele tem vales nessas temperaturas baixas ele mede a temperatura na superfície do material e aí já encontra água de novo e assim vai e por isso tem esse esse perfil de picos e vales e aí voltando aqui para a comparação com o modelo em azul a gente tem a região né de influência dos sprays em cinza a do rolo nós vemos aqui né que esses picos né do com do que é medido para o termopar eles são mais pronunciados né eles são maiores do que é previsto pelo modelo isso acontece porque o modelo ele tem limitações por exemplo considerar o coeficiente de transferência de calor do rolo constante o modelo ele não incorpora esse efeito da ebulição da água ou o efeito né de poça de água que possa ter ali no pé do rolo então é tem essas diferenças né que a gente está vendo aqui do cálculo do modelo e do termopar no entanto né quando o termopar ele mede a superfície do material né que são essas temperaturas mais elevadas a gente tem até mesmo resultados coincidentes né o modelo ele chega a a medir né a medir não né a cocular valores muito semelhantes chegando até mesmo a ser coincidentes e esse esse teste assim como um todo ele foi muito importante para ter esses valores ali no resfriamento secundário né que é a região de maior interesse do trabalho é outro resultado importante que foi obtido né na Glibo foi obter a curva tensão de formação deformação o módulo de Young o limite de escoamento e o limite de resistência então nuances né a gente alimenta o modelo mecânico com a curva tensão deformação ainda falando do setup atual eu vou mostrar os resultados aqui da parte mecânica bom aqui pessoal eu estou mostrando os resultados né só da tensão de contato né que a tensão referente a pressão ferrostática e contato com os rolos porque a deformação térmica que foi calculada ela deu um resultado muito baixo a deformação só térmica ela deu da ordem de 10 a menos 16 milímetros que é muito menor do que o que de fato acontece na tensão de contato para a deformação né essa deformação aqui que está sendo mostrada é uma deformação direcional né aqui na direção Y para o caso do bloco né ela foi máxima ali de 4.98 milímetros por volta de 5 milímetros no caso do binblank no caso é 1.8 milímetro né só que na maior parte aqui do bloco a gente tem deformações por volta de 1.5 e no caso do binblank né tem algumas regiões aqui com deformações maiores mas o que né está na maior parte aqui em verde né por volta de meio milímetro quanto as tensões para o bloco as tensões elas foram de 0.33 até 20.4 megapascal e para o binblank elas foram de 0.06 até 21.6 megapascal esses valores de tensões né eles podem ultrapassar o limite de escoamento né chega a ultrapassar o limite de escoamento de 15 MPa mas não chega próximo do limite de resistência então né é esperado que o material ele tenha uma uma deformação plástica mas que não chegue a trincar e é isso que é realmente observado durante a produção desses materiais a gente às vezes observa algum empeno algo né pontual mas não é observado formação de trincas bom agora já indo para para a comparação dos setups que foram propostos eu trago aqui né na parte inferior do slide o fluxo de calor global na zona 2 para o bloco e para o beam blank então nós temos aqui esses picos mais estreitos correspondem a transferência de calor pelos solos e esses picos mais largos correspondem a transferência de calor pelos sprays então nas propostas que foram feitas né de lingotar o bloco com rolo de beam blank ou beam blank com rolo de bloco nós tivemos uma redução né do fluxo de calor global para ambas as geometrias no caso do bloco essa redução foi de 0,48% e no caso do beam blank foi de 0,13% e aqui na parte de cima né eu trago os valores de temperatura então eu estou aqui mostrando os valores né as regiões onde teve realmente uma maior variação do perfil térmico então aqui no bloco é na face larga né nós vamos lembrar né a gente tira do bloco os rolos comum e a gente coloca rolos menores mais estreitos então por isso né a gente nota aqui né que é a gente não tem um gradiente tão pronunciado no novo modelo no novo setup que está aqui em vermelho a temperatura ela fica mais alta né mas como a gente tem uma quantidade de rolos menor esses gradientes eles não são tão pronunciados já no caso do bin blank nós retiramos esse apoio de alma e nós colocamos um rolo maior que está pegando aqui né nas orelhas do bin blank e aí antes nessa região nós não tínhamos uma variação de temperatura grande ali né em termos de de gradiente mesmo e agora a gente pode passa a ter um gradiente em torno de 50 graus por metros e isso é um ponto de atenção porque essa variação de temperatura ela está relacionada com a formação de defeitos muitos autores consideram seguro um gradiente de 100 graus por metro 150 mas eles estão falando de tarugo de placa e aqui a gente está falando de uma geometria mais complexa numa região né que tem uma massa menor comparando também os resultados de tensão e deformação para esses novos setups eu trouxe aqui uma tabela né essa tabela a de cima é para o para o bloco né para o setup atual e para o novo setup e a de baixo para o bin blank setup setup então a gente tem dados aqui da tensão mínima da tensão média e da tensão máxima deformação mínima deformação média e deformação máxima e da mesma forma por bin blank então nós temos situações em que essa essa diferença é praticamente zero e aqui para o bloco houve uma uma diferença maior aqui na na tensão média de 0,32 que corresponde a uma diferença de 3% e aqui no bin blank de 0,3 que corresponde nesse caso a uma diferença de 1,38% e nós consideramos essa diferença pequena não chega né a levar a proximidade de algum de um limite de resistência de um limite de escoamento né algo que que possa levar a falha bom já com com tudo que foi exposto né vou falar um pouco das conclusões do trabalho então né os objetivos específicos desse trabalho né que foram desenvolver esse modelo de transferência de calor os modelos de tensão e deformação para bloco bin blank eles foram alcançados foram feitos os testes de validação em escala industrial como havia sido previsto e o objetivo principal né depois do que foi exposto a gente vê que é possível ter um setup comum tanto para lingotar o bloco e o bin blank no entanto aqui a gente né prefere né usar a primeira proposta porque no caso do bloco não foi observado uma situação né uma piora na situação atual já no bin blank nós observamos a questão do gradiente de temperatura na orelha esse trabalho então ele traz né a contribuição original da modelagem matemática e mecânica de duas geometrias diferentes né com esse intuito de produzir de ter uma região comum na máquina para essas duas geometrias um modelo modelos mecânicos né com foco em resfriamento secundário tem-se muitos trabalhos na literatura mas eles são mais focados né muitos trabalhos na desempenadeira no molde no fenômeno de bulge que ocorre em placas então no resfriamento secundário são pouquíssimos os trabalhos e a maioria deles em placa nós também trouxemos testes de ductilidade a quente para o aço a STM 507-2 e testes com o termopar né viajante para a geometria de bin blank então tem todas essas contribuições originais para a comunidade científica esse assunto ele está né ele é tão atual que essa semana eu li um artigo sobre modelagem mecânica né até uma proposta para validação que foi publicado no dia 25 desse mês tratando dessa parte mecânica nos estágios iniciais de solidificação do lingotamento de placas bom pessoal aqui eu finalizo a minha apresentação muito obrigada ótimo Daniela muito obrigado pela apresentação você cumpriu muito bem aí com o tempo disponibilizado tá para aluno que é em torno de 40 minutos para fazer sua apresentação oral de imediato então a gente passa para a segunda etapa da defesa em que os examinadores da banca vão fazer então seus questionamentos normalmente a gente começa com quem está mais distante ou mais externo ao FMG mas aqui tem diversos membros da banca que são externos ao FMG então é mais difícil de fazer essa seguir essa linha de toda maneira eu se o Leonardo estiver de acordo podemos começar contigo Leonardo acho que está no mudo agora sim tranquilo tudo bem mais uma vez eu gostaria de te agradecer pela disponibilidade participar aqui da avaliação do trabalho da Daniela é uma grande satisfação para a gente ter um ex-aluno inclusive do núcleo de pesquisa professor Parreiras que já trabalhou bastante com essa parte de simulação inclusive na UFMG então Leonardo muito obrigado e fique à vontade para fazer suas considerações bom obrigado obrigado Maurício obrigado por ter as palavras obrigado Daniela professor Parreiras sempre um prazer estar aqui participando das bandas dos alunos da UFMG para mim uma honra porque eu saí da UFMG fui aluno professor Parreiras e tem sempre aquela voltando as origens então um prazer bom inicialmente eu tive um tempo muito curto para ler então a gente fica um pouco no limite de análise de crítica porque quando a gente tem um tempo para ler considerável a nossa análise de crítica dá aquela apurada a gente pensa sobre o assunto procura ler um outro artigo e tal mas bom uma das coisas que primeiro eu percebi é que da minha época as normas elas mudaram muito mudou a forma de apresentar a forma de isso na verdade assim eu acho que a segunda vez que eu participo eu acho que eu participei do Bernardo na mudança e agora eu percebi que parece que teve uma nova mudança então a presença na forma de artigos não é uma norma BNT uma norma que segue da UFMG não é isso aí o departamento como que é se a Daniela me permite aí eu faço essa intervenção na verdade eu já deveria até ter colocado de fato é possível fazer a defesa da tese através desses dois caminhos norma BNT aquele formato tradicional introdução revisão metodologia resultados e conclusões mas como recentemente tem surgido essa necessidade de publicar o trabalho essa demanda de publicação os alunos para defenderem eles tem que ter que fazer a submissão de pelo menos dois artigos então também se criou esse novo formato de redigir a tese na forma de artigos tendo os artigos como capítulos do trabalho desde que sejam conectados de certa forma então sim é um modelo consolidado já hoje do PPG e aí a gente acaba unindo os dois lados uma avaliação externa até de membros externos do Brasil de revisores de nível internacional e também passando pelo crevo dos avaliadores da banca mesmo ah então eu levo então que norma qualquer tipo de norma então a gente não pode nem julgar aqui né porque se não está na BNT uma norma interna porque a forma de apresentar o nome do autor no artigo no trabalho a gente fica um pouco perdido então mas tranquilo então nessa parte eu já não já não vou já não vou já mais colocar como como norma e tal mas bom eu fiz mas fica a vontade tá Leonardo se tu tiver alguma recomendação ainda é válido para a gente ajustar o trabalho tá sim não alguma outra coisa coisa de formatação coisa de ponte né então quer ver eu vou até falar sobre uma que depois a gente vai e faz discutir o artigo em si né os trabalhos em si né então por exemplo depois dá uma olhadinha uma quantidade de interrogação muito enorme no trabalho parece que ele não ficou pronto né tá faltando coisa então quando você tá lá de acordo com a interrogação então pelo menos eu recebi esse trabalho de repente vocês já arrumaram isso mas tem muita interrogação isso acontece né quando vai gerar o arquivo pdf e não encontra a referência eu usei o Mandley provavelmente em alguns pontos né ele falhou aí tá mas e aí eu agradeço eu vou vou passar um pente fino colocar isso né e o que tiver fora né pra poder colocar aí de fato a referência que eu tô citando é toma cuidado com isso deixa bastante confuso o seu trabalho sabe a gente lê e a gente fica perdido em determinado momento porque talvez você tá focado no seu trabalho aí de repente de acordo com a interrogação aí você você não sabe onde procurar então de repente se você não sei como fazer isso porque eu não conheço esse esse programa mas isso é muito né então tem bastante então isso a gente meio que fica perdido né então eu anotei algumas aqui então depois você dá você dá uma olhadinha nessa do que você até enviou pra gente tá sem dúvida fundamental eu até olhei eu não na minha versão não tem essas interrogações alguma coisa aconteceu aí nesse PDF de fato sim e tem hora que você se perde mesmo na discussão né por causa disso pode ter sido o arquivo que eu te encaminhei viu Leonardo não não a minha também a minha versão também tá cheia de interrogações porque teve uma versão eu que encaminhei do Leonardo eu pensei que eu tivesse mandado uma versão mais antiga mas então acho que foi o geral né e é bom então vamos continuar em relação a algumas referências também que bom algumas eu procurei né então primeiro tava em colchetes deve ser pequena por causa da procura você clica e vai lá nas referências né isso é legal para documento eletrônico para documento físico ou algum documento na biblioteca a forma de referenciar não tá muito boa não mas agora já entra em questões de normas né se tá bom se não tá se é assim tem que fazer se tem que fazer um novo documento se a biblioteca aceita se não aceita porque ela vai se tornar um documento oficial né então provavelmente ele ele vai ser publicado né e todo mundo vai ter acesso à biblioteca mas no entanto né eletrônico é muito legal você clicar lá na fonte e ele cair na fonte é então bom falando de fonte figura 4.1 ela dá revisão eu tô indo tá depois eu volto as perguntas então falando sobre ela 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 tem uma referência que ela não é muito boa porque não tem ano parece que é de norma técnica né de dentro da indústria e é uma e é uma figura muito comum né do lingotamento então assim dependendo se vocês decidirem modificar ela porque ela você coloca uma figura parece que ela é novidade nunca tinha visto mas só que tem muita figura que você tem referência dela que todo mundo tem acesso então como todo mundo tem acesso a determinados documentos não fica difícil né então e também ver as normas né de repente porque ela eu procurei lá provavelmente é um documento que você não tem acesso né então é quanto mais documento o público tiver acesso melhor para os seus trabalhos né então tem que prestar muita atenção nas figuras que você utiliza outra coisa é colocar você colocar algumas figuras a mais esquemáticas na metodologia então quando você coloca duas três figuras esquemáticas se elas forem interessantes realmente interessante eu manter uma ou juntar as duas colocar A, B então depois você dá uma olhadinha então você ah figura esquemática 5.1 5.4 5.1 5.2 então é muito esquema né então isso por um certo ponto deixa o seu trabalho confuso né e em alguns momentos eu senti uma certa confusão inclusive até nem ativo mesmo né pela dificuldade de acessar quantidade de informação nomenclaturas mas aí deixa eu deixa eu ver aqui agora né eu comecei a falar de formatação então como eu fui no texto tá bom então tá bom eu percebi que você é é o seu trabalho focou num tipo de aço né esse tipo de aço que você focou é STM A572 ou A572 é por que você escolheu esse aço porque a indústria utiliza ele para esse tipo de material esse aço é um aço de um determinado cliente características dados por que você escolheu ele bom esse aço ele foi escolhido porque é o aço mais produzido hoje e tanto para bloco quanto para bling blank é em torno de 70% da produção é esse material então a gente decidiu né fazer as simulações né com ele e os testes com ele né para cobrir o que é mais produzido hoje é entendi então é um aço estrutural né com aplicação principal na construção civil entendi uma das outras coisas que eu fiquei um pouco pensando sobre esse nome beam blanks beam blanks né eles não é perfil não porque ele é um perfil né ele parece um perfil mas ele não tem uma tradução mais a portuguesada mais né a gente chama de beam blank de osso de cachorro quando a gente fala de perfil a gente está se referindo já ao perfil mesmo né laminado sim mas a gente pode chamar de osso de cachorro de perfil H entendi ele parece um H mesmo né tem o formato do H ficar mais né então como ele está sendo lingotado né então eu também fiquei nessa eu fiquei na dúvida né porque eu teria um nome em português né porque seria mais adequado né para a gente discutir sobre né mas nem tanto né você não tem a gente absorve né bom uma das coisas que eu percebi é que você você está utilizando muito muitos termos assim então foi escolhido ter uma condição mais adequada para o modelo mas outra coisa então o modelo foi validado quer ver outra coisa eu percebi isso bastante por exemplo elevados números de paclet então o que que você o que que acontece você não prova né você não dá número você não quantifica então quando você não quantifica gera uma dúvida muito grande sobre o seu trabalho então quando você fala assim não foi melhor mas foi melhor em relação a que né então quando você fala ah bom então aí você coloca os modelos mecânicos e termomecânicos né simplesmente o que é então aí eu até questionei o que garantiu a escolha da incorporação mais adequada como foi feita a análise de escolha então porque quando você não dá dados números a gente fica na dúvida se realmente aquilo é válido né então quando você fala que é muito alto muito baixo sem comparar então isso fica vago né então você tem que tomar cuidado com isso então toda vez que você fala que o número de paclet por exemplo um dos exemplos né que eu tô te dando que ele é muito elevado você tem que dizer o que que é elevado e o que que é baixo porque que os números baixos de paclet né em relação de reinos e plantas porque que isso interfere no modelo porque que você pode fazer análise do seu modelo de calor é porque os números de pego são muito elevados e quando eles são baixos eu tenho que considerar a seção transversal não é o antiruginal então isso é o que que acontece pra quem tá lendo seu trabalho de fora fica vago né então eu percebi isso que tem algumas coisas que deixam o trabalho vago então é interessante né eu não sei você publicou um artigo né um artigo foi isso isso tem um artigo publicado e mais três submetidos tá mas bom agora já foi né mas eu acho de repente na revisão quando você citar isso você é colocar o número você calculou esses números todos sim o número de peclê ele deu em torno de novecentos né e por isso foi feita a abordagem da fatia é pro caso eu realmente concordo com você né usar esse termo ah essa configuração é adequada ou essa não é é essa escolha ela foi baseada ali no que mudaria menos o que tem atualmente na máquina né então por isso que eu poderia ter por exemplo simulado uma terceira opção que não é parecida nem com bloco nem com bin blank mas eu não queria mudar né chegar e fazer uma mudança mais drástica eu queria fazer uma proposta mais conservadora né e por isso eu optei por simular a mudança né nos dois casos só em uma das geometrias e quanto essa comparação foi uma comparação relativa né do que se tem hoje como que está os valores de temperatura hoje na geometria como que está com a modificação como que está as tensões hoje como que ficou com a modificação então esse foi o parâmetro e sim eu vou explicar melhor nas revisões e na revisão da tese sim é utilizar o pois né é mais adequado pois né assim você consegue né justificar né então uma justificativa é sempre muito bom quando você mesmo comparando dois né então é interessante é tá de que já falei tá tem algumas coisas que vocês você tem que levar em consideração muitas teorias né aí eu coloquei aqui ó depois você dá uma olhadinha aqui que tem muitas muitos conceitos de acho que na revisão da literatura sobre transferência de calor são muito bem definidas né então muitas vezes você faz uma revisão tal e muitas vezes por exemplo até comparação com resistência elétrica a gente não compreende resistência elétrica se comprar uma coisa que ele não entende com outro que ele entende menos né tô falando que é o caso dos professores aqui né mas quando você fala sobre o conceito de transferência de calor isso pra quem lida com a transferência de calor é muito mais fácil compreender a transferência de calor e você comparar com resistência então na teoria tem isso né a comparação com resistência e tudo mais mas eu acho desnecessário né porque geralmente você tá dando com engenharia de materiais né então apesar da gente compreender também talvez não seja necessário aí aqui tem algumas novamente como eu tô seguindo uma sequência é eu não sei qual página mas tem alguns alguns valores soltos né por exemplo número 1 no final da página L não sei aonde então depois faz uma revisãozinha porque tem números soltos também além da interrogação ok professor uma pergunta que eu tenho olha eu tenho muito mais questionamentos lá porque né eu tenho muito mais dúvidas em relação ao trabalho do que né apontamentos assim né direto né porque por exemplo eu queria saber o que foi feito para simular transferência de calor desigual super e o super e o sub respiamento o que que você no modelo matemático o que que você eu vi que você considerou um H do rolo fixo por que que você escolheu aquele valor por que que ele é válido você tem alguma justificativa bom esse H do rolo ele ele é realmente uma limitação ele é difícil de ser obtido né nós pensamos numa forma de obter um H do rolo indireto né com um termopar ou com uma câmera mas fazer essas medidas na máquina no rolo durante o lingotamento não foi possível né e nós também tínhamos o foco em todos os os outros os outros testes de validação e aí a gente optou usar o coeficiente da literatura por causa disso por causa da dificuldade de se determinar esse valor entendi mas e a justificativa deles por esse modelo deles eles validaram como foi esse modelo da literatura ele é bem aplicado ele tem uma boa disseminação como que é tem muita aplicação porque a dúvida gera isso né de repente você usou um modelo é que muitas vezes há muito questionamento sobre ele eu tenho pouca aplicabilidade né dúvida não tô não tô simplesmente uma dúvida é bom tem vários trabalhos que utilizam né valor constante dessa mesma fonte mas o que eu que eu vi que o pessoal faz pra obter mesmo é esse método que eles chamam de método inverso né de medir a temperatura ali pra poder obter esse H entendi porque ali né não é só é assim tem um rolo em contato e eu vou usar uma condução nesse caso não é né é um é a gente tem o rolo mas a gente tem a água que chega e imposta ali na na base do rolo é tem água entrando em ebulição então é realmente é um é algo mais complicado de ser determinado sim não é porque geralmente a gente né quer compreender realmente essa parte complexa né como foi feito bom ah é os os flange tips né você tem aí que qual intervalo de temperatura você encontrou para esses flange tips né está na página 17 aliás né pergunta não é o que que você fez para para controlar os flange esses flange tips né já está a temperatura de 600 900 graus celsius não é isso professor desculpa repete a página por favor é a página 17 deixa eu ver não é porque gerou um questionamento eu fiquei deixa eu ver é 17 é que aqui na parte de 17 eu ainda estou na revisão de literatura entendi 600 a 900 ele está falando é das das regiões de baixa utilidade do aço que tem na página 17 isso mesmo isso mesmo tá não mas aí depois ficou mais claro eu consegui uma pergunta aqui porque quando eu estava lendo você trabalhou na zona 2 né é isso mesmo então para essa zona 3 então eu acho que nem então desconsidera ok vou seguir a sequência hein uma das coisas que eu fiquei realmente em dúvida foi no na espessura de pele no modelo matemático você terminou você determinou por por temperatura né como é que você determinou em qual em qual condição que a pele rompe foi a temperatura de do 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 temperatura de intervalo pastoso e ficou na dúvida porque eu fiquei naquela dúvida bom se eu atingir a temperatura mínima de estado pastoso do aço ali pode acontecer um modelo de rompimento de pele não é isso como é que você terminou a espessura de pele e com qual condição que ela iniciaria o rompimento a espessura da pele né o ANSYS ele usa elementos finitos inclusive volumes finitos para poder calcular né então ele te dá ele tem a equação geral de transferência de calor tem a distribuição de temperatura e pela pela temperatura a gente tem onde que que está sólido né nesse modelo eu não foquei em determinação do que que causa né um rompimento de pele porque o rompimento de pele ele não está só ligado a um excesso de temperatura né ele pode ocorrer com uma uma tensão ali no molde se tiver alguma algum rolo ali desempenado na saída também pode causar esse rompimento agora não foi o foco do do modelo falar assim não nessa situação eu vou ter rompimento e essa não vai né foi só verificar mesmo se tinha alguma condição muito fora porque a gente está se mandando ali condições normais onde não se tem o rompimento para o caso da comparação da pele a gente simulou os parâmetros operacionais né iniciais né a gente tem na verdade essa pele a gente pega né o material está lingotando aí teve rompimento né essa parte de baixo ela é toda descartada a gente pega só aquela pele que ficou ali restante grudada no molde para poder fazer a medida entendi entendi bom mas você percebeu importância né da temperatura líquidos início porque ali tem o intervalo de temperatura mas bom se não foi assim então acho que porque realmente gerou uma dúvida né como você determinou então você determinou essa espessura aonde rompeu medindo na indústria foi isso né isso eu percebi isso também mas eu pensei que você tinha feito um modelo matemático baseado em temperatura de líquidos o Leonardo aqui eu tô mostrando uma casquinha né no caso de Binblank né e a gente tem a mesma pra bloco a gente não foi feito um modelo pra predizer o rompimento né nós utilizamos essa situação pra verificar a pele no molde né e essa verificação ou validação com a espessura de pele né que a gente pega é claro ela também tem as suas limitações pelo fato né da gente tá pegando ali uma pele que tá na região do molde então tá restrito ali aquela região numa condição que a gente teve um problema né então assim você tá correto só que é uma técnica utilizada pra poder verificar o resultado desse cálculo de pele ali nessa região próxima do molde tem outras técnicas né tem por exemplo técnicas que usam traçadores tem a técnica do do que eles dão um tiro com o prego né e o prego ele transpassa o material né funde e marca a região né certinha ali de solidificação da monstizone só que tudo que foi feito aqui em teste não foram testes pilotos não foi não foi feito não tinha uma situação que assim vou fazer um preparo pra teste isso foi feito durante durante a produção normal né então foi esses testes né foram na oportunidade ali da produção vai ter uma parada vamos fazer uma montagem vamos fazer o teste então a gente tem né essa limitação a gente poderia fazer o nail shooting mas isso seria um risco ali né como essa técnica realmente é um tiro né no material a gente não não poderia modificar esse material todo esse material testado ele foi testado de uma forma né que ele poderia ser encaminhado pro cliente depois então nesse teste do termopar por exemplo que o teste que o fio ficou na peça a gente teve que fazer né uma retirar esse termopar com escarfagem pra peça poder ser enviada e tudo mais então assim a gente tinha essa limitação né dos testes que poderiam ser feitos e sorte ao azar né nós tivemos esse rompimento pra poder medir essa pele perto do molde pra nos ajudar aí com essa verificação entendi talvez é uma sugestão né pra você talvez num modelo matemático encontrar a espessura da pele num molde né porque tranquilamente não é tão difícil de fazer assim não um modelo matemático né então acho que talvez é uma proposta futura né acoplar os seus resultados juntamente né com determinação com o modelo matemático e a espessura da pele bom vamos ver bom agora uns artigos eu percebi que a posição da câmera você falou que teve alguns problemas né do ângulo e posição de determinação de temperatura superficial né e nos trabalhos ficou um pouco confuso sabe o posicionamento né e assim como as nomenclaturas estão bem bem difícil de compreender é um trabalho que você lê e você chega à conclusão de que aquele ponto aquela condição ali ela tá fica claro né você tem que ficar indo e voltando tentando traduzir o que tá acontecendo então eu percebi eu fiquei indo e voltando né toda hora pra tentar compreender as temperaturas os pontos que as temperaturas representam o que é uma o que é outra coisa uma outra coisa que eu percebi no trabalho dois é algumas nomenclaturas que você não cita explica elas títulos de figuras que deixa o trabalho confuso então o seu trabalho eu compreendi apesar de algumas algumas dúvidas né que sobraram mas por exemplo esse S Narrow Face né que você me explica ele antes né que até o T a gente consegue né então mas isso na página no figura 6.6 trabalho 2 é alguns outros termos você explicou por exemplo a Dezion pede eu tinha né como você não tem uma explicação não tem uma figura explicativa então depois você explicou eu compreendi mas assim já é conhecido pela comunidade acadêmica que as figuras devem ser autoexplicativas né então quando a gente pega uma figura e tenta compreender ela com texto com as nomenclaturas que você apresenta a ela quando você apresenta a elas elas estão bastante confusas então talvez dar os nomes corretos e adequar os títulos das figuras né e toda vez que você citar uma figura no texto você tem que explicar ela inclusive as nomenclaturas então isso que eu estou falando né ela ficou muitas vezes confusa eu vou e volto vou e volto para tentar compreender as figuras eu sei que a gente sabe muito bem que escrever um artigo é difícil porque a gente tem que resumir muito 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 no parágrafo aquele que a gente quer realmente abordar mas a gente tem que ter essa capacidade de fazer isso da melhor forma possível e deixar bastante claro né bom bom acho que na página 41 eu acho que eu pedi um explicado eu estou aqui me explique o problema é que ficou bastante confuso na página 41 né ou seja breakouts occurred at the beginnings of the casting when the conditions are different from the continuous process process então assim você fez uma comparação que bom você não está falando do próprio processo de contínuo então ficou bastante confuso sabe então assim deixa eu ver aqui na página 41 então quando você cita isso eu falei nossa mas se ela está falando do próprio processo de engotamento contínuo como pode ser diferente do processo contínuo então isso na página 41 vai dar lá tem ver é no primeiro parágrafo do aí vai lá however there was a good confidence between the order magnitude of the measure and calculation of the thickness então o que que a gente observa que ficou confuso não tem uma explicação para mim não teve uma uma lógica para mim eu não consegui compreender você me explica isso lá no quer ver na página 41 em solid shell você tem acesso ao trabalho né sim professor estou estou abrindo aqui só para eu compreender mesmo porque na verdade eu não compreendi bom o que eu quis dizer né foi o é o seguinte né que a gente utilizou né dessas ocorrências de rompimento de pele para poder medir a pele solidificada e comparar com a pele solidificada calculada pelo modelo né e teve uma boa concordância e eu eu queria né só abrir um parêntese aí que foi aquilo que eu comentei né que é da limitação da técnica né quando você verifica a pele com blackout não vai ser tão preciso quanto um neo shooting não é tão preciso quanto o uso de um traçador mas é é uma técnica utilizada né para para verificar e validar esses modelos mas aqui você está comparando o modelo o calculado que você calculou na indústria e o modelo matemático é isso isso o medido né da pele realmente com o calculado pelo modelo tá aí você procura distinguir eu lembro que né há uma cobrança muito grande em distinguir o modelo experimental o modelo matemático né o modelo industrial o modelo experimental físico e o modelo matemático deixar isso muito bem claro porque quando você fala assim os dados foram obtidos mas esses foram não resultados foram obtidos de acordo então o que que acontece você tem que distinguir da onde está sendo da onde foi obtido esses valores então quando você compara deixa bem claro porque já era confusão mesmo né não tem como né porque a gente está lidando geralmente na na academia com modelos industriais com dados com buscas de resultados industriais físicos e matemáticos né então você tenta distinguir bem claramente o que que você está tratando a um tá e deixa eu até acredito que em todos seus trabalhos quando você for refazer revisão deixa isso claro porque senão todo mundo vai julgar que não vai causar confusão assim como está causando comigo né então já era aquela confusão mas o que ela está falando né é deixa eu ver uma das coisas das suas figuras né eu sei que eu sou o Parreiras me conhece sabe que eu sou chato com figura eu eu procuro demonstrar mais nitidamente a figura naquela região que eu quero mostrar quando você falar assim a maior tensão ocorre na quina na figura na figura por exemplo tenta virar a figura mostra ela você coloca ela sempre isométrica né aí o que acontece você não vê se a tensão está embaixo então de repente você coloca ela isométrica e do lado dela ela na forma de planta ou invertida para poder comprovar isso é o que acontece eu com certeza eu tenho certeza disso que você está falando verdade só que muitas vezes pode gerar dúvidas será que gera mesmo né será que ela tem certeza disso aí quando você inverte a figura e mostra a posição coloca as linhas de temperatura dos gradientes ali né fica muito mais fácil de se compreender de tensão nesse caso né então então faça isso nessas figuras isso vai melhorar muito seu trabalho em relação a quem está observando né que muitas vezes vamos dizer que ocorreu algum alguma dessas confusões acontece quando a gente está lendo um trabalho né de dúvidas de repente a sua figura torna aquela aquele aquela possível confusão né bem mais nítida né então tenta melhorar um pouquinho isso tá bom ok professor eu fiquei em dúvida na sua validação agora sim vou te falar a verdade a validação da temperatura no modelo medido eu achei que lá bonito né achei bastante legal né acompanhamento né aquilo dos rolos né no spray na região na região que vocês falam que é seca né e é realmente nossa ficou muito bom ficou legal né só que não ficou claro por isso que eu fiquei com dúvida na avaliação na validação então quando você lê vê a figura e gera-se um pouquinho de confusão no texto isso dificulta a compreensão do seu trabalho mas com você explicando eu falei nossa ficou muito bom eu gostei não gostei mesmo né porque você como você disse as temperaturas muitas vezes se se coincidem né e isso como a gente sabe aquele modelo da convecção né daquele modelo do H dos rolos aquilo é geralmente a gente sabe que é um problema não é fácil determinar aquilo né então quando você comprova essa avaliação do modelo com o medido isso realmente torna o trabalho válido né então é a figura mais bonita que eu vi daí até agora né muito obrigada professor eu vou fazer uma figura semelhante aí nas revisões dos artigos sim e tem que explicar o melhor possível né porque todo mundo quer ver né você validou o modelo né eu inicialmente fiquei em dúvida na validação mas quando você explicou a figura eu falei olha é a figura tá bacana eu gostei da figura né então ali você comprova mas uma das dicas que eu realmente eu acho que me serviria pra você é trabalhar a imagem bastante imagem você tem imagem pra comprovar então utiliza as figuras com imagem comprovando mostrando os gradientes as temperaturas né uma das dicas que eu não sei se o seu modelo serviria é fazer um corte e onde possivelmente teria as tensões onde ocorreria o rompimento né e onde possivelmente tenta é claro que você fez os testes de tensão aí e pra mim também estão bons mas comparar com um ponto onde tem a temperatura de início do estado de fusão né então pra você comparar onde tem onde possivelmente essa queda de tensão vai acontecer mais drasticamente então isso é importante mas bom como eu disse eu fiz algumas sugestões e eu realmente eu tava com muita dúvida do seu trabalho né e com a sua apresentação realmente eu tive minhas dúvidas grande parte delas proporcionadas né em relação principalmente eu acho que o principal que é a validação sabe então quando eu vi essas figuras de tensão batendo essas figuras de de temperatura do modelo eu realmente falei não o trabalho ficou legal ficou bom né então eu parabenizo você né e aos professores Parreza e Maurício né e eu queria só agradecer então por ter me convidado a banca tá então eu passo a palavra obrigado pessoal muito obrigado professor obrigado professor Leonardo pelos questionamentos né sem dúvida eles vêm para contribuir aí com a qualidade do trabalho final tá vamos né a Daniela aí vai procurar atender tudo que foi colocado né tem um dos artigos que não foi submetido ainda né Daniela então a gente pode aproveitar dessas colocações do Leonardo para tornar esse último paper até mais adequado em termos de alguns esclarecimentos aí acho que foi o principal ponto que o Leonardo colocou e trabalhar um pouquinho as figuras né então muito obrigado Leonardo pelo pelas suas colocações tá e por estar aqui conosco mais uma vez eu passo a palavra agora para Cláudia Serantoni Cláudia muito obrigado mais uma vez por estar aqui conosco é muito importante né eu acredito para nós da academia para Daniela que está dentro da empresa ter alguém aí do lado também da da Gerdau né avaliando esse trabalho da Daniela então é uma grata satisfação tê-la aqui conosco por favor fica à vontade para fazer os seus comentários tá ótimo muito obrigada professor Maurício bom primeiramente eu queria parabenizar você Dani acho que eu costumo dizer eu disse isso no dia que você apresentou a sua proposta de tese né que fazer um doutorado trabalhando é um desafio para poucos né realmente é muito desafiador o trabalho nos consome né o dia a dia a rotina nos consome então conseguir fazer isso e você fez isso casou mudou de casa fez tudo ao mesmo tempo então tá muito de parabéns tá muito obrigada por ter conseguido concluir né entre os os adiamentos e tudo mais mas conseguir concluir você tá realmente muito de parabéns tá segundo eu queria dizer o seguinte acho que é a terceira banca da qual eu participo que tem esse formato e eu vou te dizer que das três acho que essa é a que tá mais bem construída a narrativa sabe eu acho que um dos grandes desafios quando a gente tem esse modelo né de defesa é a gente conseguir construir uma narrativa em que os papers falem por si só de como foi a evolução do trabalho e acho que você conseguiu isso com maestria né os trabalhos eles foram escritos eles foram planejados né o que a gente eu percebi nas outras é que do jeito que saiu e aí eles acabam tendo que fazer algumas conexões entre os dois o seu foi planejado de uma forma que ficou muito fácil de enxergar a evolução do trabalho então tá de parabéns também acho que é uma das primeiras vezes que eu vejo funcionar esse modelo pra quem tá lendo né pra quem tá lendo de fora o trabalho então fiquei bem bem grata achei que tá bem fácil a leitura eu concordo com o professor Leonardo que acho que na parte de introdução dá pra deixar deixar um pouco mais claro algumas coisas né uma das grandes que eu entendo né uma das grandes contribuições do seu trabalho é a abordagem que você deu pra ele né não só de buscar o que a gente sempre vê que é uma abordagem de otimização de qualidade e tudo mais produtividade é uma abordagem muito bacana que tem um viés de disponibilidade de aço tem um viés de segurança e eu achei que você poderia ter explorado melhor isso na sua introdução acho que não nos papers nos papers eles são muito mais com foco né técnico mas a introdução é o momento em que você tem que explorar e valorizar isso né então quando a gente fala em nenhum lugar eu vi escrito mas você mencionou na sua apresentação que são sete horas de aço que a gente ganha em cada troca 14 horas de aço por mês quanto que isso representa em volume quanto que isso representa em faturamento e você pode usar premissas estimativas você não precisa usar nenhuma informação que seja confidencial para a empresa sabe isso vai valorizar bastante a abordagem que você está dando tá e todo aquele trabalho que você teve agora de também explicar para o professor Leonardo né é olha eu poderia ter usado uma terceira mas eu quis usar essa configuração para usar o que estava dentro de casa é o que eu considerei é que as as os resultados de temperatura os resultados que a gente mede de pele eles já atendem o nível de qualidade que a gente quer estabelecer melhor as condições ali eu também senti um pouco de falta disso tem muito do óbvio mas num trabalho acadêmico óbvio precisa ser dito em alguns momentos tá então eu eu só acho que na introdução dá para você trabalhar um pouquinho mais deixando um pouquinho mais claro um pouquinho mais valorizado o trabalho tá ok Cláudia obrigada a minha versão também veio com vários interrogações aparece inclusive duas interrogações né de acordo com e aí duas interrogações então acho que vale a pena dar uma olhadinha depois para na página 39 tem depois você dá uma olhadinha na página 52 tem tem vários vários exemplos aí que vale a pena dar uma fazer uma revisão tá eu queria né na minha na conversa com você usar uma abordagem mais assim né diferente né menos acadêmica menos do modelo mesmo porque eu nem tenho contribuição a fazer nisso eu não tenho especialização nesse tema mas eu queria explorar um pouquinho como foi a tua experiência dentro da né desse trabalho no mãozinha então eu vou levar mais para esse lado aí as perguntas que eu tenho para você tá bom primeiramente eu queria né que você trouxesse um pouquinho no que você vivenciou que simplificações você teve que fazer em relação ao que você se propôs inicialmente né lá quando você apresentou o seu plano de trabalho e em relação ao que você conseguiu de fato executar você falasse um pouquinho do né o que você encontrou de desafios e que soluções que caminhos você encontrou para superar esses desafios bom é um dos maiores desafios né foi o teste do termopar né quando a gente eu li o artigo falando né tudo muito bonito você pega o termopar passa por cima da plataforma com ângulo perfeito e vai chegar lá e vai dar tudo certo né e aí né a gente começou a pensar nas alternativas e foram vários testes assim né que eu fiquei né dependendo né claro da disponibilidade ali do pessoal que está na produção mesmo para poder me ajudar então assim nessa experiência foi muito fundamental esse conhecimento que a operação traz né muitas vezes eles que falaram para mim olha isso não vai dar certo né então assim inclusive essa o formato final né o teste que deu mais certo né a gente tinha pensado não vamos fazer um eletro pegar um eletroduto de alumínio ou de cobre e dobrar com um ângulo tal que é parecido e passar e na hora de passar o termopar o termopar não escorregava tinha que fazer um esforço grande né e aí a equipe da área chegou né com a ideia não vamos usar o que a gente tem aqui essa vara de oxigênio aqui a gente entorta ela e vamos passar que vai dar certo e aí assim me trouxeram muito isso uma visão muito prática ali do de como fazer esses testes né o conhecimento deles foi fundamental né de trazer ali qual que seria a região que daria o melhor menor impacto não vamos inicialmente a gente pensa assim né vamos fazer uma modificação vamos passar por tal lugar mas eles falam não aqui tem uma janelinha vamos passar assim né então essa visão deles foi muito boa né do pessoal que está ali na prática no dia a dia né eu tive muito o apoio ali da equipe operacional é e entender que assim não não dá para idealizar o experimento industrial né a gente quer fazer de um de um jeito de uma forma que está ali escrito mas na hora que a gente vai para a prática é muito diferente né e o cuidado que eu tive que ter com esse material de teste né com essas peças eu tive que acompanhar toda a parte de acabamento verificar qual que era a profundidade que o termopato tinha marcado a peça se tirar com a escarfagem ia funcionar ia atender a qualidade e ligar para a laminação e falar que estava indo material de teste eles tinham que verificar lá laminar o material né então assim às vezes a gente olha né e fala assim ah é um teste mas foram vários testes e várias atividades para poder chegar né nesses resultados que que eu né que a gente obteve excelente é esse é um ponto né quando a gente fala tudo que vai para o experimental principalmente em escala industrial foge completamente da das nossas das nossas previsões é impossível prever o que vai acontecer né ô Dani eu fiquei com uma outra dúvida aqueles pontos experimentais eles são resultados de um único teste de um único uma única medição é você está falando das câmeras não eu estou falando é das câmeras você mediu as câmeras você apresentou dados da pele você me apresentou dados de termopar a minha pergunta é foi um teste que você fez ou você tem aquilo ali que tem uma barra de erro dentro do ponto experimental entendeu isso tem sim uma barra de erro a câmera termográfica né foi feita em vários testes várias corridas vários aços diferentes né então assim a gente começou a fazer a gente fazia o teste na verdade por campanha né passava o mês todo medindo no bloco e aí vem a produção de pblank mede todo todo o material e aí a gente foi anotando mesmo todos esses resultados de medida da câmera no caso do rompimento de pele né foram os rompimentos que tevem durante o né a produção então tem uma média ali né então teve em torno de três rompimentos em bloco três em bimblanks então é o são é mais de um teste que tem esses erros considerados esses resultados do termopar é pra um é pra um teste né porque nesse caso pra comparar com o teste do termopar tem que simular exatamente aquela condição né do dia que tava passando o termopar então eu mostrei resultados ali de dois testes um plabloco e um pabinblank mas foram feitos muito mais outros testes né alguns com resultado tão bom quanto esse né mas tem mais um teste de bloco que também ficou com com as medidas boas e agora os demais testes a gente fez com o termopar muitos deles o termopar falhou mesmo até a gente chegar nesse teste que foi mais o melhor teste é você aumentou que a taxa de sucesso né desse ensaio é de 30% né qual que foi a taxa de sucesso que você teve por incrível que pareça a gente teve uma taxa de 40% por aí entendi tá joia é com base no no né você fez várias medidas para as câmeras né você teve pelo menos três pontos você entende que eles são bem representativos eles até tem uma repetibilidade uma repetição né no caso do do termopar como você apresentou um ponto mas os outros ensaios que você fez os outros testes que você você fez você entende que aquele ponto assim não foi escolhido né é um ponto que ele é representativo da realidade certo isso mesmo no caso do 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 termopar né ele enquanto a câmera você pega a câmera ali e tira uma foto daquele momento a vantagem do termopar é que ele acompanhou né ele chegou ele chegou lá no material que estava sendo lingotado né e ele né o material tá aqui aí o termopar chegou né e esse material tá andando o termopar permitiu acompanhar né durante o processo ali da forma que tá acontecendo essa velocidade e passando ponto a ponto né então assim na verdade o termopar ele pegou vários pontos durante uma condição de lingotamento e a câmera pegou um ponto só que em várias condições de lingotamento tá é alguma dúvida aqui de curiosidade mesmo 5 milímetros você falou que a diferença dava em torno de 5 milímetros né entre a pele que foi medida e a do modelo isso isso é pouco qual que é por exemplo a espessura mínima pra não ter break out o break out por exemplo bom a espessura mínima pra não ter break out eu não sei não tem nenhum dado relativo a isso assim que me vem agora na cabeça normalmente a predição de break out é feita no molde com base ali na temperatura mas eu não tenho ideia ali de qual que tem que ser a pele mínima pra não ter né porque além dessa condição de espessura de pele o break out ele tem todo a ver também com essas forças que estão ali no molde com outras condições eu senti um pouco eu senti um pouco de falta também como o professor Leonardo trouxe de alguns números mais assim e aí por exemplo né você fala foi de 5 milímetros mas 5 milímetros em quanto isso valida ou invalida o modelo acho que pra uma pessoa que tem a experiência nesse tema tá muito de novo tá muito óbvio mas eu senti falta de entender assim ó embora pareça que tem uma certa proximidade entre os resultados experimentais e os resultados né do modelo faltou você afirmar com mais certeza e com mais números que o modelo é válido né que ele é suficientemente próximo da realidade pra permitir a tomada de decisões na no processo operacional ali né e aí uma dúvida que eu fiquei também nem por curiosidade você chegou a simular um terceiro uma terceira geometria que fosse mais adequada a ambas as geometrias uma terceira configuração que fosse mais adequada a ambas as geometrias não ainda não eu cheguei a ter algumas ideias né mas eu ainda não não cheguei a simular né principalmente na parte mecânica a gente enfrentou problemas com o tempo de simulação né então assim é principalmente as simulações do BIMBLANK estavam demorando um dia e isso é muito né porque às vezes você faz você faz a simulação né quando você está né desenvolvendo o modelo faz a simulação né e descobre que tem um erro você só vai descobrir depois que rodou então tem essa questão do tempo de simulação mas tem algumas alternativas né de de setup vamos dizer assim híbrido você você enxerga a possibilidade de desse mesmo trabalho ser estendido para a zona 1 sim é tem a possibilidade de estender né a parte de transferência de calor né nós pegamos toda a máquina a parte mecânica foi mais a zona 2 mas dá para fazer essa modelagem para para mecânica né para as outras áreas da máquina dá para utilizar esse modelo né estender ele ali para a região de desempenho né fazer algo parecido com o trabalho do é do Paulo que estava aqui encharqueadas que se eu não me engano ele fez um trabalho relacionado ao desempenho né só que ele fez simulação física estender ali uma simulação para essa região é dá esse foco no modelo também para soft reduction do bloco dá para estender ele para diversas regiões tá do teu trabalho a parte que levou mais tempo foi a parte experimental ou foi realmente a parte de né dos modelos de conseguir foi a parte da validação do modelo então sim a parte de validação né gastamos bastante tempo aí para poder realizar todos esses testes né o teste do termoprap principalmente porque perdemos bastante termopar aí nessa nesses testes foi a parte mais mais difícil mesmo de ser feita e é em termos de demora também né comparado com simulação que a gente está acostumado a sentar ali simular e ter o resultado as simulações mecânicas elas foram demoradas aí a pergunta que eu estou né doida para fazer desde que eu comecei quando que a gente vai fazer o teste na usina bom né aí temos que a a Gabriela né que está lá engenheira de processo né a gente tem que que pensar aí numa numa melhor forma de começar a fazer esses esses testes a quente né é na verdade vai vai ter que ter um período de transição né para a gente conseguir fazer alguns testes verificar né é igual quando quando se tem né numa partida de máquina normal mas aí é quando quiserem é eu acho que esse é um ponto né que fica aí como um desafio é é um trabalho muito muito de muito valor para não a gente não pode largar sabe Dani você não está mais no ouro branco e nem eu né mas assim de alguma forma a gente tem que conseguir né manter essa esse tema vivo porque realmente tem um valor muito grande e é só o começo né do que dá para ser feito com com esse modelo que você desenvolveu então eu acho que além de toda novidade né que traz acadêmica tem um resultado aí para a indústria que é muito competitivo pense aí né numa forma talvez né de apresentar isso dentro da usina marcar um momento lá apresentar para todos assumir alguns compromissos para que a gente consiga de fato ter um né seguir com os testes e ter esse ganho que a gente está prevendo dentro desse trabalho sim eu continuo mantendo as conversas lá com o pessoal né o próprio Carlos Berline que está lá na TAG ele deseja continuar né e seguir aí com os próximos passos e sim vamos manter o contato lá com Ouro Branco né para poder colocar em prática todo todo esse esforço esse trabalho e seu trabalho não acaba aqui seu trabalho agora é fazer acontecer lá sim certo certo o que eu tinha mais para questionar era isso eu de novo reforço Dani que eu admiro muito você ter conseguido concluir acho que foi um desafio grande que você teve né essa parte dos experimentos quando a gente envolve risco gera uma complexidade muito maior e eu realmente gostei muito foi a primeira vez eu sou uma pessoa que né a primeira vez que eu vi esse modelo eu torci o nariz a segunda vez mas hoje dessa vez eu vi assim um pouco mais de valor de valor nisso sabe gostei bastante da forma como vocês planejaram os trabalhos estão muito bem cadenciados para dar o entendimento da evolução então parabéns para o professor Parreiras professor Maurício que ajudaram aí nesse desenho ficou realmente muito bom viu então de parabéns ótimo Cláudia muito obrigado pelas contribuições observações né acho que essa mensagem de esse alerta de não engavetar um trabalho todo né que foi feito super interessante porque tem dados industriais né não é algo restrito academia acho que é super válido né Daniela ter propor aí um novo desafio para dar continuidade né na aplicação do trabalho ótimo excelente ter teu feedback e a tua avaliação Cláudia muito obrigado eu que agradeço muito obrigada pelo convite Stefano Piva podemos contar com as suas seus questionamentos agora por gentileza mais uma vez agradeço por estar aqui conosco é um grande prazer revê-lo né você foi meu aluno lá da graduação foi para fora voltou um expert né e agora que está super próximo eu acredito que a gente vai inclusive utilizar bastante aí da tua presença nas nossas bancas né bom saber que você tem essa disponibilidade de contribuir aqui conosco então mais uma vez obrigado fica à vontade para contribuir para fazer seus questionamentos professor eu primeiro agradeço muito a introdução né e assim para mim eu fico sempre lisonjeado né quando eu posso ter a possibilidade de participar de banco porque a gente aprende né a gente tem a possibilidade de compartilhar um pouco da nossa experiência né então eu acho sempre um momento assim muito importante né muito na vida de todos envolvidos né especialmente de quem está do outro lado ali sofrendo morrendo de ansiedade né mas então é então eu queria agradecer né esse convite e o pessoal eu estou sempre à disposição com certeza e espero poder contribuir o máximo possível então eu queria agradecer também os comentários do professor Leonardo da doutora Cláudia e eu né eu acho que eles já comentaram muita coisa que eu super concordo né da parte estrutural do trabalho primeiro Dani eu queria te parabenizar pelo mesmo motivo que a doutora Cláudia te parabenizou é cara é muito é esse formato realmente quando você tem esse formato de papers diferentes ou quando você tem uma por exemplo no meu doutorado eu lembro que a gente tinha uma série de relatórios que a gente fazia e naturalmente a gente converge a tentar fazer a nossa tese uma compilação daqueles relatórios né e normalmente quando exige um trabalho muito grande né de storytelling pra você conseguir né costurar aquelas partes e contar o realmente que está acontecendo de uma maneira que mostre a utilidade do que você está fazendo então você fez isso muito bem então parabéns pela forma né eu achei muito bacana eu não sou capacitado pra comentar na parte normal mais normática da coisa tipo a BNT etc mas assim de ler entender de entender assim o começo meio e fim do seu trabalho eu acho que está bem claro tá mas tem uns problemas né eu acho que redação pode dar uma lidinha com muito carinho assim né agora que vai passar essa defesa dá uma lida bem legal com muito carinho nas coisas e porque tem eu fiz alguns comentários depois eu te mando a lista tá de alguns pontos e o principal é esse do Mendeley eu sou um usuário ferreiro do Mendeley já apanhei muito do Mendeley realmente às vezes você copia e você salva e quando você volta ele dá uma sei lá se o driver dá pau o que acontece e aí tudo fica a ponta de derrogação né desse jeito aí que aconteceu isso confunde com certeza né na hora que a gente vai ler aí você quer fazer as referências das figuras e aí a coisa fica meio complicado quando é assim eu gosto de copiar e na força bruta copiar e colar em formato texto mesmo e dar uma editada porque senão toda vez o cara o Mendeley vai lá e quer sobrepor a alguma edição que a gente fez no texto então é confiar 100% no Mendeley às vezes joga a gente pro buraco a gente fica tendo que fazer muito retrabalho de digitação né é o que que é mais que eu acho que da forma eu acho que é só isso sabe acho que todo mundo aqui já comentou bem depois eu te mando a lista das coisas que eu achei que pode melhorar um pouquinho em relação a redação então vamos falar agora de lingotamento né então vamos ver se eu entendi direitinho a proposta do seu trabalho a sua preocupação nessa mudança a primeira coisa eu queria elogiar muito porque assim eu adoro esse tipo de trabalho porque você tem você tem um você tem um problema sério você tem você tem a gente sabe que setup de lingotamento é um gargalo do processo de lingotamento contínuo todo mundo está sempre preocupado né o planejamento está preocupado o pessoal do processo está preocupado existe uma preocupação muito grande em você a gente sempre tentar limitar o tempo de setup reduzir a interação do operador com a máquina tudo isso é de uma importância fundamental fundamental e a gente como técnico a gente como tecnólogos do processo a gente tem que ajudar a área a realmente considerar todos esses aspectos então assim o escopo desse trabalho é muito bacana muito bacana mesmo nesse ponto a gente tem que sempre estar protegendo quem estava lá na frente do veio então eu acho que fazer uma mudança arriscada dessa eu acho que realmente necessita a gente contornar fazer um benchmark com a natureza porque quando a gente modela isso a gente não está perguntando para outras empresas a gente está fazendo um benchmark com realmente a natureza do processo com a termodinâmica com a propriedade mecânica etc então a principal coisa que você quer é não precisa entender é se você saber se você vai prejudicar se você vai trincar o material quando você fizer um o setup você quer avaliar o risco de trincar né isso mesmo uma das preocupações é a formação de trinca e aí como o pessoal comentou o critério para eu verificar se é possível trocar ou não parte do pressuposto que eu tenho hoje em dia é aceitável não está formando trinca então vamos comparar os resultados de tanto de temperatura quanto de tensão térmica do setup comum com o que a gente tem hoje então essa é a ideia e aí não sei se vocês ainda estão vendo conseguindo ver minha tela com a apresentação sim está compartilhando aí eu vou só voltar aqui no no primeiro slide só um minutinho porque parece que não não está funcionando aqui o agora você está alterando as telas se foi a sua intenção agora sim agora sim agora é isso não sei se você queria mas está na tela mostrando a curva de lingotamento e as quatro zonas da zero a três isso isso mesmo como eu falei é claro quando a gente vai trocar do bloco para o bin blank a gente faz essa troca de molde dessa primeira zona e dessa segunda zona então a ideia seria deixar essa segunda zona aqui comum para os dois e eliminar essa troca né e o ponto crítico é trincar é é mecânico falha mecânica beleza o que causa falha mecânica assim em geral o que que pode o que que é no processo que quais são as fontes né de sei lá de falha mecânica né gradientes térmicos muito elevado desalinhamento de rolo beleza então aí então basicamente se você for lá na sua equação de deformação você tem todas aquelas mini componentes né agora tá e você tem eu tenho um gráfico aqui que eu queria questionar que é o seguinte na figura 8.15 do 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 documento é quando eu tenho o flange de chip né acho que a orelha né é a tradução é quando é você compara a proposta com o setup atual aí você não sei acho que ele está na apresentação também deve estar lá na frente na sua apresentação você pode eu quero discutir uma coisa a respeito dessa questão de formação de trinca lá página 85 do do trabalho né isso isso página 85 do trabalho primeira figura é deixa eu ver aqui isso aí tá aí tem uma esse é beleza essa validação do modelo aí na figura lá tem uma quando você compara a zona 2 do flange de chip do atual que eu imagino que seja esse e com a do com a simulada com o com o setup acho que do do bloom né que aí ela você começa a ver os gradientes térmicos você tem ali isso aquela aquela bom pode voltar lá que aquela acho que aquela tinha uma figura lá que era é um recorte desse gráfico que é compara só as zonas 2 a zona 2 das dúvidas acho que se você botar a apresentação lá só um minutinho aqui que eu tô apanhando da tecnologia acontece com essa é é Isso, é exatamente esse gráfico ali, o da direita superior ali. Olha só, essas curvas, especialmente a curva vermelha, ela ultrapassa algumas linhas importantes, mas tem, assim, na verdade isso é um comentário geral do seu projeto, tá? Eu tenho algumas considerações aqui que a gente tem que fazer, especialmente quando a gente vai considerar critério de falha mecânica, tá? Tem alguns fenômenos que tem que ser considerados e o mais importante deles que está sendo desconsiderado aqui é transformação de fase. Então, assim, quando eu estou passando por uma região entre 800 e 700 graus, tem muita coisa acontecendo aí, tá? Isso não só aí, na etapa anterior também. Então, eu vejo, por exemplo, esse aço, pela composição química dele, eu imagino que ele seja, ele tem um comportamento, ele deve estar no limite ali superior do peritético, não tenho tanta certeza assim, mas eu imagino que ele está bem ali na, ali no, ele tem 0,18 de carbono, então ele deve ser bem próximo do peritético, ele deve ter um comportamento próximo do peritético. Se ele tem comportamento peritético, ele tem transformação delta, ele tem transformação para austenita. Eu não sei exatamente, aí na composição química está exatamente a tal da norma, a real que a gente pratica, né? E às vezes a gente não pode mostrar por questões comerciais, mas a quantidade de enxofre provavelmente vai ter uma variação, né? Então, eu não sei exatamente qual que é a faixa que você vai começar a precipitar sulfeto de manganês, mas o que eu quero dizer é o seguinte, você vai lá naquela figurinha clássica do Brimacombe, né, que tem as várias fases de utilidade do material, você tem várias temperaturas e aqui o mecanismo pelo qual você torna o material frágil, né, ou seja, tem vários critérios diferentes, né? Um deles é se você está em uma temperatura muito baixa, você pode precipitar um nitrito de alumínio, né, você pode precipitar um sulfeto de manganês em uma temperatura mais alta, ou você pode começar a formar ferrita. Quando você começa a ciclar nessa temperatura, né, ainda mais se fosse uma temperatura um pouquinho mais alta, você pode começar a ter, você nunca vai ter aquele comportamento de grão maior. Normalmente a gente quer manter uma temperatura relativamente alta, o material continuado útil, né? Na stenita, onde você não tem nenhum problema de propriedade mecânica. Se ele fica ciclando nessa temperatura, pra mim já é uma grande bandeira vermelha, um red flag, assim, de qualidade, né? Sim, eu concordo com você, Stefano. E até umas sugestões futuras desse trabalho é considerar essa transformação de fase, que como você trouxe, pode causar, né, essas falhas. E agora tem um outro ponto. Eu entendi que uma, dentro da lógica do seu trabalho, você considera, você faz assim, ó, beleza, isso é uma pergunta, na verdade. Por que você escolheu 1.150 no Gliber? É pra ser uma faixa ali de temperatura que tá dentro do que a gente mediu ali na segunda zona, né? Na entrada da segunda zona, no final da primeira, né, logo entrando ali na segunda, pegando essa temperatura mais elevada. Então a gente escolheu essa temperatura de 1.150. 1.150, mas, né, também seria uma melhoria fazer mais ensaios de Gliber em várias temperaturas diferentes. Sim, mas, assim, né, recurso é limitado, grana é limitada, tempo é limitado, então, assim, se a gente, bom, não sei, né, normalmente é, pode ser que na situação sua você tenha um cheque em branco aí, mas o... Mas a Cláudia tem um cheque em branco aí e tal, e tá ligado. Mas o... Obrigado, né, mas a questão do... Quem me dera, professor, quem me dera. Assim, né, essas zonas de temperatura, elas são bem conhecidas, sabe? E tem algumas coisas que podem ajudar a prever, por exemplo, você usou termocalque pra calcular as temperaturas, você pode usar termocalque pra tudo, inclusive pra estimar essas regiões de transformação, aonde que você vai ter transformação de sulfeto de manganesa, aonde que você vai ter precipitação de outros carbetos, nitretos, esse tipo de coisa. Porque, tipo assim, tem uma... Agora vai no negócio do Gliber. Eu entendi que o critério que você usa pra não trincar é o seguinte, eu vou lá, fiz o meu Gliber a 1.150 e você viu a propriedade mecânica, falou assim, não, beleza, minha propriedade mecânica, meu limite de escoamento é tal, meu UTS lá da curva é um certo valor, na faixa lá de 15, 20 megapascal, eu acho, né? E eu tenho uma utilidade. Beleza. Agora, pra mim, o pulo do gato é o seguinte, você mediu isso a 1.150 graus, que, tipo assim, não é uma temperatura que dá pau, é uma temperatura legal pro engotamento. Só que não é a temperatura da onde o jato tá batendo, porque o jato vai derrubar a temperatura local lá pra baixo, né? E é esse impingimento do jato que tá causando ali uma tensão na faixa do material e você pode ultrapassar uma região de temperatura que tá frágil e é isso que significa fragilidade. É aquele momento, geralmente, quando a gente tá falando de fragilidade à quente, é porque você tem algum fenômeno acontecendo ali, especialmente intergranular, que você perde a coesão do material. Então, por exemplo, né? Isso pode, em cada temperatura, isso acontece de várias maneiras. Se eu tô lá ensinando a temperatura, é porque eu tenho um filme líquido entre as dendrites. Aí o negócio, só se separa. Se eu tô lá embaixo, onde eu tenho formação de, sei lá, cabeto de nióbio, quando eu tenho nióbio e cabeto, ele separa, porque eu tenho essa fragilização, esse momento em que eu começo a formar esses precipitados. Sulfeito de manganês. Se eu tenho capacidade de formar esse sulfeito de manganês na temperatura mais baixa, mesma coisa. Isso é o que o Bramacombe ensina a gente. Transformação de fase, mesma coisa. Você começa a formar um filme de ferrita ali, eu tenho certeza que aquilo vai ser um potencial de fragilização. Aí tá o pulo do gato. Você vai no trabalho do Wong, que você citou, ele cria alguns critérios de fragilidade. Ele usa... Tem ZDT, tem ZST, né? Aí eu não lembro exatamente quais são os negócios. Mas existem vários critérios de fragilidade que não é... Tipo assim, o que eu quero dizer é o seguinte. Quando a gente usa a curva de tensão de formação, ela pode estar dando pra gente uma... Especialmente nessa temperatura, ela pode estar sendo, como fala, muito otimista em relação ao comportamento do material. Porque se na verdade eu tô na temperatura mais baixa, igual que você tá mostrando, e eu sei que essas temperaturas mais baixas, o material é mais frágil. Quando o material é frágil, ele não deforma. Ele simplesmente rompe, né? Então, essa é a minha grande preocupação. Então, assim, se você quer tomar uma decisão com esse tipo de modelo, eu acho que é fundamental você olhar os dados no modelo de uma maneira muito conservadora. Não olhar a curva do clipe. Principalmente a 1150. A 1150... Aquilo é válido? Por exemplo, ah, legal, a minha temperatura ali na saída do molde é essa, e aí meu molde tem uma ovalização. Não, não é que eu tô pensando em redondo, né? Mas tem, ele tá romboidal por causa de alguma tensão, deformação ali no molde e tal. E aquilo dá uma... Gera uma tensão. E gera uma deformação estranha ali que não era pra ter. Aí, beleza, eu posso considerar. Porque eu tô aplicando uma tensão ao material numa temperatura. Ah, sim, naquela temperatura. Agora, quando eu tenho esse mecanismo complexo de ter um jato de água batendo na superfície do material, abaixando a temperatura localmente, criando uma tensão de tração ali que vai te causar uma trinca, se aquilo tá trincando, é porque você tá numa condição frágil. Se você tá numa condição frágil, muito provavelmente a sua dutilidade ali é zero. Qualquer tensão ali que passou do plástico já era, tá? Então, esse é o grande ponto de atenção porque eu acho que a gente não pode negligenciar as mudanças de fase. Então, aí, quando você for implementar isso na área e tal, pra cada material que você for fazer, eu recomendo fortemente de ter uma compreensão bem legal de quais são essas zonas de fragilidade e por que elas são frágeis, tá? Porque só pegar do glíbo a curva de 1150 e aplicar isso como um critério de falha, vai falhar antes do que você espera. Então, presta atenção. Então, a outra questão é o seguinte, é uma questão mais... uma questão mais, como digo, de rigor, de variáveis, que eu vi que tem algumas diferenças entre os seus três artigos, tem algumas condições de input do modelo que são diferentes. Aí, tem uma lá, acho que é no primeiro artigo, tem uma... condutividade térmica. Eu fui fazer a conta, a condutividade térmica do aço, pra mim, deu 220. Isso aí, acho que nem a prata, é isso. Mas aí, nos outros dois artigos, eu vi que a temperatura, que essa condutividade térmica, tá correta. Então, acho que vale a pena dar uma revisada lá também. Se tem alguma coisa comentada, sei lá. Não, sim. Eu acho que foi um erro de digitação mesmo. Ah, não, beleza. Porque realmente, tipo assim, acho que o coeficiente da temperatura ali tá numa escala de grandeza um pouco diferente. Então, dá uma olhada nisso aí. A outra coisa que faz parte dessa parte de propriedade mecânica, porque, tipo assim, a gente vem de uma escola, né, tipo assim, essa parte mais mecânica, quando a gente tá casando parte mecânica com a parte de lingotamento, eu faço uma confusão muito grande. Então, uma coisa que eu gostei muito do seu trabalho é que você deixa muito claro como que modela a parte mecânica. Isso, pra mim, foi muito valioso, sabe? Eu gostei muito, facilitou muito a minha compreensão. Mas aí, tem algumas coisas que eu fiquei um pouco preocupado na hora que você define suas variáveis. Quando você define o módulo de Yang, você bota em função da temperatura, né? Ali, eu sei que tem uma das tabelas lá que, tipo assim, o módulo de Yang tá em função da temperatura. no artigo 3 ou no 4º? Ah, eu não lembro. Deixa eu ver aqui. Eu sei que, não, o que eu quero comentar é o seguinte, né? Tipo assim, independente de onde que tá... Porque no final das contas, esse módulo foi do... Página 152 tem uma expressão em função de T. Isso. Aí, né? Aí, tem o módulo de cisalhamento, que é o valor fixo. E aí, tem o módulo de... O coeficiente de Poisson, que é um valor fixo também. Agora, ignorância minha. É, tipo... Bom, é mais ou menos, né? Porque é o seguinte. O... O módulo de cisalhamento com o coeficiente de Poisson e o módulo de Yang, eles estão interrelacionados por causa da conservação de volume quando você tá deformando o material. Certo? Agora, se o módulo de Yang tá variando com a temperatura e os outros dois são fixos, é... Eu acho que tem um problema conceitual aí. Então, um deles, ou... Tipo assim, ou... Tipo assim, você tem... Vamos dizer, você tem uma equação de três variáveis. Uma é dependente da temperatura, mas as outras duas são fixas. Então, isso... Alguma das duas coisas não tá certa. Então, o... Ou você fixa o... Eu tô pensando aqui qual que seria... Eu não sei qual que é a maneira correta. O professor Parreiras aí pode... Com certeza... Ô, Stéfano, eu verifiquei isso aí, né? Nos trabalhos. E sim, o pessoal considera um variando com a temperatura e os outros constantes. E eu cheguei a fazer algumas simulações dessa forma. Mas no final, o que eu peguei mesmo foi o que veio da Glibon. Tá. E ficou tudo na temperatura de 1.150. Tá. Ok, pra mim, 150 graus, né? Se você tá nessa região que seu material já não é mais austenita, você já tá... Não sei. Mas eu acredito que tem alguma diferençazinha aí, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado também. Tão menos pra... Tipo assim, lógico, né? Tem as faixas e tal, mas eu acho que tem uma compreensão melhor. E assim, talvez na literatura sobre fluência tenha... Sobre creep, né? Fluência e tal tenha alguma coisa, alguma informação interessante a respeito disso. Porque, assim, na minha cabeça, não... Aí tem que ver, né? Se as considerações lá de conservação de volume continuam válidas, da outra temperatura, que eu imagino que deve considerar. Mas se o... Tipo assim, é uma questão de princípio, uma questão fundamental. Se o módulo de Yang, que é o que é mais fácil de medir, que qualquer tensão de formação vai te dar, né? É só fazer a... A derivada da reta lá do começo da deformação, né? Da região de deformação elástica. Se aquilo vai variar com temperatura, você fixa um dos dois e o... Por exemplo, o módulo de cisalhamento vai ser uma função da temperatura com o fator de módulo do módulo de Yang, que eu passo um fixo, por exemplo. Então, vale a pena revisar isso. Porque eu acho que seria uma informação importante até pra nós. Eu adoraria. Eu vou sair daqui e procurar isso. Porque eu queria saber exatamente se a alta temperatura esse tipo de coisa se conserva e tal. Eu queria entender um pouco mais desse aspecto. Mas fica a dica, tá? Tipo assim, porque aí a gente põe essas coisas no modelo e eu gosto dessa abordagem de ter as coisas variando com a temperatura. E eu acho que a literatura tem muita abundância isso, sabe? Então, é legal quando a gente consegue colocar essas interpolações no modelo. Eu acho que ajuda muito o modelo a ser versátil. Mas a gente tem que respeitar, né? Existe uma lei da termodinâmica ali, que é a conservação do volume, né? É termodinâmico o negócio. Então, tem que ficar esperto com isso aí. Então, isso é importante, né? E acho que a última coisa que eu queria comentar, que eu acho crítico porque é um universo que eu tenho tido muita imersão ultimamente, que é nas figurinhas lá que você coloca na sua introdução de quais que são as equações de transferência de calor do air mist e do spray de água, né? Que aquilo lá você provavelmente vai pegar do making shape de um chain of steel. Acho que o professor Cláudio Reitfeger que compilou aquilo lá. E é muito bom. É muito útil. E todas as minhas tentativas que eu já tentei de validar aquelas curvas, elas funcionam muito bem. Então, aquelas curvas elas são muito boas realmente. Tipo assim, pelo menos na minha experiência, elas funcionam bem na prática. Mas, mas, tá muito mal colocado aquilo no texto porque existem umas diferenças fundamentais que se pagaram pro seu texto, tá? Por exemplo, quando você olha aquela figura do air mist, aquilo é... Se você for lá ler no texto do make shape and treating steel daquele capítulo, a figurinha do air mist, ela é um coeficiente de transferência de calor, ou seja, o H da equação, total. Ou seja, é convecção mais radiação. É tudo. Tá? Isso tá lá no texto. Se você usa a do water spray, que é aquela outra... Que uma é 238, lá o coeficiente, VW 0.65, né? E a do... E a anterior é 238. Tem uma ordem de grandeza de diferença. E o air mist não tem uma ordem de grandeza maior de capacidade de transferência de calor. que acontece ali, é o programa de redação do making shape and treating steel, que tipo assim, no... Quando você olha aquela figurinha do air spray, aquela que todos os pontos são mais... Eles acompanham melhor aquela regressão, né? Aquilo ali, ele tá modelando a transferência de calor. Aquilo ali é o quê? É o watts por metro quadrado. Na verdade, é o watts por centímetro quadrado, na verdade, que ele dá naquela figura, sem considerar a radiação. Então, eu só consegui validar aquela curva quando eu subtraio a radiação. Tá? Quando eu vou... Então, eles não são a mesma coisa. Não é só pegar o ar... Eu acho muito interessante que foi que bateu o modelo, porque aquelas curvas ali, se você vai ver com bastante atenção, é laranja e banana. Entendeu? Um é o coeficiente de transferência de calor. É o coeficiente de transferência de calor total para o air mist. E o outro é para o water spray. Ele é a transferência de calor total. É a transferência de calor menos a radiação. Tá? Então, um tem a radiação, o outro não tem. Um é transferência de calor, um é coeficiente, e o outro é o fluxo de calor mesmo. Hit flux. Então, é outro ponto de atenção, tá? Na modelagem. Porque, realmente, assim, acho que vale a pena ver se está plugado a variável certa no modelo certo, tá? Eu já... Eu bati muito a cabeça com esses gráficos. Então, assim, deixa eu... E o que mais? Eu acho que esses são os pontos principais que eu queria comentar, né? Porque, assim, eu acredito muito nesse tipo de trabalho. Eu acredito que ele realmente representa a realidade. Eu realmente acredito que esse tipo de abordagem pode tornar, tipo assim, quebrar vários paradigmas de área com segurança. mas para isso acontecer, então, acho que cabe a revisão do critério de falha para você conseguir tomar essa decisão e dar uma olhadinha nesses modelos de transferência de calor para ver se... Porque pelo texto está simplesmente pegando os do gráfico e colocando na equação. e tem uma pegadinha do malandro lá no texto que é, assim, assassina. É, não é... Assim, é infelicidade da maneira com que o texto está redigido lá no Making, Shape, and Treating, Austin. No mais, ô Dani, tem outras coisas que eu acho que eu queria te perguntar, né? Tipo, em relação à coisa. Porque, por exemplo, uma coisa trinca superficial. Agora, eu tenho a sorte de trabalhar com bilhete redondo, então não tem quina, não tem nada, né? Graças a Deus. Agora, esse trem cheio de quina, seu e tal, cheio de área superficial, né? Em relação ao volume e tal. Você acredita? E a gente está acompanhando o critério térmico da superfície. Agora, você tem algum comentário em relação à qualidade interna? Tipo, questões de segregação, macrosegregação, trinca interna, trinca central, assim, central. No seu caso, do Binblank, não é central, ela tem dois centros, né? Eu imagino que aqueles pontinhos ali do meio, eles podem ser focos de trinca. Você viu, você planeja considerar isso? Você tem uma proposta de como considerar isso no futuro? Bom, é possível considerar, né, a segregação e tudo mais, mas eu não cheguei a focar muito nisso, porque hoje em dia a gente não tem esse tipo de problema, né? É raro você ter uma trinca central severa ou algum problema de segregação mais grave, né? Muitos desses materiais é feito macro e tudo mais, e o Binblank, né, apesar dele ter uma geometria mais complexa e ele solidificar mais rapidamente, a gente joga muita água nele, atualmente a gente não tem, né, problema de qualidade interna. Mas eu acho que é importante, sim, né, uma vez que a gente está se propondo uma mudança, né, ver se essa mudança pode levar a esse tipo de defeito. Bacana. Legal. Não, então bacana. Estou pensando que se tem mais alguma coisa aqui que eu estou, que eu esqueci de comentar com o C, mas, assim, né, infelizmente eu não tive que correr o olho na tese, né, mas, assim, eu gosto muito da abordagem do trabalho, eu acho que, né, tipo, todo esse tipo de mudança grande, às vezes a gente, sei lá, experiência que a gente às vezes vai fazer algumas mudanças desembestadas em área e, né, e isso tem um sério, uma séria consequência para a qualidade, uma séria consequência para a segurança e tal, então, assim, não tem, esse tipo de paradigma tem que ser quebrado exatamente com essa abordagem que você está tomando e eu acho que você vai chegar lá, tá? Então, assim, eu acho que minhas considerações são essas, eu queria parabenizar também pelas referências que você usou, você foi direto na fonte, né, quando a gente vê Brimacombe lá, a gente fica feliz, quando a gente vê Brian Thomas, a gente fica feliz, né, quando a gente vê Tavares, a gente fica feliz, então, o, o, tudo, com certeza, né, ainda mais Tavares, assim, então, assim, é, eu, eu, parabéns aí pela, pela dedicação sua, não só a dedicação do trabalho, no trabalho em si, mas a perseverança de fazer esse trabalho, eu não fiz meu doutorado trabalhando, eu não sei o que é isso, né, eu fui privilegiado nesse aspecto, então, parabéns aí pela sua luta, parabéns pela mudança, agora você tá aí no Rio Grande do Sul, parabéns por isso tudo, por todos esses desafios, e assim, é, né, tipo, tô à disposição também, pra qualquer discussão, igual a gente já discutiu antes, outras coisas, e, passo a minha palavra, e, pro próximo da banca, e, de novo, eu queria agradecer o meu ponto de convite. Stefano, a gente que agradece pelas excelentes contribuições e pontos aí, que foram levantados, tá, discutidos, é impressionante, nesse curto espaço de tempo, a, a, a profundidade que você chegou, né, na interpretação dos dados, dos resultados do trabalho, é, acredito aí, pra, pra Daniela, que ficou esse tempo todo, né, se dedicando nesse trabalho, que, é, é muito legal ter essas observações vindo da banca, são muito bem-vindas, né, essas contribuições tuas, tá, eu passei também por essa, momento do doutorado, que a gente quer, é ter pessoas, né, que vão lá, a fundo, e conseguem enxergar alguma coisa, mais, que a gente não, não viu, né, todo mundo aí, da banca, conseguiu tocar em alguns pontos, e, e você, especialmente, nesse curto espaço de tempo, também, trouxe essas excelentes contribuições, obrigado, viu, Stefano, e, prepara que, né, deve vir mais bancas aí pela frente. Então, boa sorte. Ô Maurício, só uma observação, a Daniela chegou, não sei se você chegou a observar, naquele software que, de simulação de microestrutura, aquele do Miett, que, que você tinha rodado, ele prevê a precipitação dos materiais, né? Sim, sim, né, aí dá uma verificada lá, essa questão do nitrete de alumínio, do sulfeto de manganês, que lá a gente estava mais preocupado em olhar as porcentagens das fases, né, para ajustar as propriedades físicas, mas lá ele, nas temperaturas menores também, ele, com a especificação, com o tipo de aço que se alimenta, ele prevê também as temperaturas de precipitação, né? Então, é interessante aí fazer isso, e realmente, assim, tradicionalmente, essa temperatura ali que o Stefano mencionou, é uma, normalmente ela ocorre, muitas vezes, o pessoal olha, isso acontecendo, às vezes, é, perto da região de desencurvamento, ou curvamento também, que aí junta com a tensão mecânica, né? Então, é interessante observar isso mesmo. E, assim, só para falar dessa questão do nitrete de alumínio, isso aí você não precisa nem de um modelo muito avançado, não, acho que se pegar o dado termodinâmico, você consegue botar lá o, só para ver o coeficiente de solubilidade mesmo do nitrete de alumínio, e você vai ver que é o seguinte, cara, tipo assim, quando você está, por exemplo, dependendo da combinação de alumínio e nitrogênio, essa temperatura que você começa a formar, pode variar uns 200, 300 graus. Então, isso é muito importante para você avaliar, porque aí você vai querer rodar o modelo experimental, né? E, especialmente, o lingotamento contínuo, que é o que vale é o operacional, né? Então, aí você vai botar, aí por algum motivo, o alumínio estava lá na casa do chapéu, o nitrogênio estava lá na casa do chapéu, sua barra trinca toda, aí a galera vai falar, é, aí, é o modelo da DANDE, e não é, entendeu? Às vezes é a própria, essa região de fragilização, que está andando para frente, para trás, e não é uma questão da configuração. Então, isso ajuda também, vai ser muito útil para a sua avaliação de risco. O bacana desse modelo também do Miett, é que ele considera difusão, micro-segregação também, você tem que entrar com espaço interdendidístico, então, dá uma visão também, incluindo isso também, né? Ótimo, com certeza. Com certeza. Beleza. Ótimo. Obrigado, Parreiras, por favor, né? Sempre que surgir aí necessidade, fica à vontade para fazer tuas intervenções, você acompanhou bem de pertinho aí, o trabalho todo com a Daniela. Bom, vamos adiante, eu vou passar a palavra agora para o Breno Tote Maia, vulgo Brenão, está aí conosco hoje. Breno, muito obrigado, mais uma vez, por atender aí o chamado da UFMG para participar dessa banca, né? Você constantemente cita aí conosco, então, obrigado pela disponibilidade e tempo, fica à vontade aí para fazer tuas colocações, Breno. Sobrou muita coisa não, professor Rolins. Mas, né, agora eu vou, agora eu vou entrar, assim, em defesa da Bani aqui, 100%. Né? Bom, vamos lá, mas é brincadeira, viu? Professor Leandro, Pivo, a Cláudia, mas é, vamos lá. da parte do documento, Dani, aquilo que eu já tinha lido, já te mandei, né? Tinha essas, os desvios de unidade entre um artigo e outro, então, a gente corrigindo isso aí ficou tudo certo. É, aí, fazendo um paralelo entre as coisas que já foram ditas e agregando. Com relação ali ao Leonardo, e que ele comentou muito bem sobre, em situar o problema, está bem entendido, ficou bem situado, onde é que estava o ganho no bloco, e costurando já com o que foi dito pela Cláudia, é que talvez você tenha um grande artifício didático nesse documento final, de você pegar do macro ao micro, e aí vem colocando esse desenho de onde você estava estreitando a sua zona de estudo, e mais didaticamente. E teve uma coisa na sua fala que ficou muito bacana, porque você teve um trabalhão, e eu não estava lá, eu não sou o testemunho popular da história, mas eu faço a ideia do trabalhão que é você colocar um experimento para rodar dentro de uma unidade produtiva, e que você não tem janela para experimento, você tem que produzir, 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 e você tem que ensinar a fazer o experimento. Então, e aí naquela, com seus experimentos termopar mais câmeras, você tem o primeiro subsídio para te dar a resposta para a simulação. Então, essa camada ficou muito bem identificada na sua figura à frente, onde você sai da zona zero, zona um, para na zona dois, você determinou o comprimento lá do comprimento metalúrgico, de sete a oito metros por ali. E aí você também colocou muito bem ilustrado na figura, aonde que era a atuação do spray, aonde tinha o vazio, aonde tinha a atuação do rolo. E você mediu isso na prática, e depois você mediu isso numa simulação matemática. Aí o que eu, o paralelo que eu faço, que você exagerou duas camadas na sua coleta. Você tem a sua camada que foi a coleta experimental, que seus dados estão lá registrados, e tem uma segunda camada que foi aquilo que você parametrizou e rodou. Aí eu já vou emendar aqui com as pulgas atrás da orelha que o Piva colocou nas relações do Hermiste, que até falava para ele, ele falou, poxa, lá está dizendo, são valores empíricos, ele até está separando, olha, tira a radiação do meio. Mas, porém, em dado momento e por muitos trechos, teve uma boa concordância com os valores, um representou o outro. E isso é bom, é bom demais. E aí você falou, e talvez nessa figurinha didática, desse caminho aí, é que faltou uma figura do meio, que é a dos outros fenômenos. Então, você até simulou, acumula água no rolo, tem fenômeno da vaporização, a gente não sabe ali se teve um efeito de isolante térmico, eu tenho uma chance para reaquecimento, enfim, você não mediu, mas te permite especular no assunto. E depois, você vem vendo essas aproximações de modelo, inclusive, segregação ou não, reaquecimento ou não, se a gente vai estar transitando entre uma região de ferro, austenita, então, essas transformações de face, a gente está indo ou voltando naquela situação. Aí era uma sugestão, nesse evento didático, colocar essa camada, especulando esses outros efeitos. Bom, com todas as recomendações que o pessoal já fez em cima da técnica, não vou nem me atrever a entrar no detalhe, porque minha praia está lá atrás, está no sopro, mas, olha que bacana, e aí, Cláudio, eu vou junto contigo. Agora você tem o modelo. Aí em cima desse você tem o modelo, eu ainda vou dizer mais, é o modelo ousado, porque você tinha um negócio que funcionava para o Bloom, você tinha um negócio que funcionava para o Bim Blanc. Agora, você combinar um no outro que funcione e traga lucro ou produtividade para a sua empresa, isso é ousadia pura. De novo, você está operando, tem que produzir, 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 testar e você tem que mudar. Poxa, agora você tem o modelo. E mesmo a distância agora, e aí, é caroneando o pensamento da Cláudia, é como que você converte isso tudo num parâmetro, num modelo industrial, operacional. Sei lá, vão ser quantas variáveis abertas, quantas fechadas, mas, enfim, você tem um modelo que é o melhor de dois mundos. você vai colocar uma configuração de rolos que atende dois produtos. E você não tem que ficar mudando o segmento porque você trocou do Blumbo ao Bin Blanc. Eu faço ideia quantos milhões isso nos significa por ano em termos de produção contínua. Então, assim, somado a isso tudo que os outros avaliadores da banca já disseram, então, a minha melhor recomendação para o efeito do seu conteúdo, do trabalho, nas páginas, é ter essa camada no meio aí e com efeito didático, colocando os outros fenômenos que você poderia ter incorporado ou que eles são outros fenômenos que podem ter alguma causa, ou podem gerar uma trinca, ou te permite não avaliar bem o parâmetro, que vai gerar uma aproximação dessa aproximação entre o lingotamento e a modelagem e depois que vai te permitir deixar mais robusto o seu modelo de fato industrial, que a gente extrapola, assim, extrapolação e vamos para o dia a dia lá, vamos botar para rodar e deixar produzir. Então, nisso tudo são as duas, são as minhas considerações. E, de novo, vou parabenizar pelo trabalho. Dá para completar um monte agora, porque você já tem o dorso formado. Eu sei que lá na simulação você já rompeu a barreira, assim, ele já converge. Então, você já não sofre mais com o problema da convergência. Você consegue estar com tudo declarado, então você consegue avaliar os parâmetros e você consegue agora setar uma máquina, independente se vai ter um rolo para um lado ou para o outro. Então, isso daí ficou um negócio bacana para caramba e tem um mérito danado. E, de novo, envolveu a operação, envolveu um teste, ainda teve um jogo de empatia de conseguir se fazer entender com a rapaz de operação e botar para operar. Isso dá trabalho para caramba, porque vai sair da rotina deles. Eu sei que o pessoal é muito entusiasmado, mas eles têm lá no final, tem um indicador de controle, tem um plano metas, então eles são cobrados por isso. Então, negociar com essas frentes também tem outras habilidades por trás desse trabalho que vão além. Então, eram essas duas coisas, melhorar essa figurinha do didático, do micro ao macro, bem ilustrativo, que aí te caracteriza onde você está, e essa proposta de sacramentar o modelo industrial. Porque, independente de onde você estiver, agora, está bom, a sua questão agora é meramente geométrica. Você pode pegar coisa semelhante agora na sua nova função, aliás, no seu novo local de trabalho. Parabéns, parabéns mesmo. Entrei agora, é só para entrar em sua defesa, porque o negócio ficou sensacional. Gostei muito. Muito obrigada, Breno. Obrigado, Breno. É ótimo contar aí com a tua visão também, que é sempre muito voltado para aplicação, é importante, nós aqui da engenharia olhar para aplicabilidade também, do que é desenvolvido na academia, acho que essa é uma, acho que esse ponto foi muito bem atendido pela Daniela, não que seja um requisito, mas é interessante, conseguir conectar as partes e ainda com a tua visão em cima, acho que contribui bastante para o trabalho também. Obrigado, tá, Breno, pela participação, disponibilidade. Eu vou passar a palavra agora, vocês veem na banca, né, super extensa, tem gente da academia, gente da indústria, vou passar a palavra para o Leandro, Leandro até tem uma certa restrição de horário, Leandro, muito obrigado por estar aqui conosco, né, por disponibilizar, ter o tempo aqui para avaliar o trabalho da Daniela, por favor, fica à vontade para fazer seus questionamentos, colocações. Boa tarde a todos, primeiramente, gostaria de agradecer ao professor Maurício, ao professor Barreiros, à Daniela pelo convite, obrigado. Daniela, parabéns pelo seu trabalho, você conseguiu conciliar bem o trabalho da indústria com o doutorado, a gente sabe que isso é bem complicado, né, devido a demanda uma indústria, você está atualmente em qual unidade da Guerdau? Agora eu estou trabalhando na usina de charqueadas, professor. Charqueadas, você já está no Rio Grande do Sul? Isso, sim. Que bom, está na terra do Maurício, então. Pois é, agora eu estou que nem ele, eu estou mineiruxa. Exatamente. Caminho inverso. E a gente sabe o quão complicado é isso, conciliar a indústria com o doutorado. Você está de parabéns, inclusive, por exemplo, teve alguns problemas de queda de energia na UFMG, os computadores desligaram, você podia poder ligar para continuar fazendo a simulação de modo remoto, então, isso é muito bacana para a gente ver um aluno se dedicando, por companhia, sua trajetória também na graduação, sempre foi uma boa aluna, e eu tenho uma pergunta para você, Daniela, mas, está mais relacionada a aspectos econômicos, financeiros. O seu trabalho, qual o ganho que você vê, eu vou até puxar um pouco isso, do ganho anual, qual o ganho anual que você estima ter, caso o seu projeto seja incluso, né, na Vidal, e eles queiram implantar o seu projeto, qual que seria o ganho econômico e financeiro anual, você tem mais ou menos uma estimativa, e na hora que você for apresentar esse projeto seu, para a parte técnica, ok, mas, para um gestor, por exemplo, gerente geral, diretor geral, talvez seja uma pessoa que não conheça muito bem do tema, esteja mais ligada à área administrativa, então, é interessante você levar números, não é? Que quando você coloca números com relação à economia de recursos, mão de obra, o ganho que a usina vai ter, aí sim, aí o seu projeto ganha outros olhares, outra, ganha uma outra ótica, você tem mais ou menos uma estimativa disso? Professor, eu cheguei a fazer uma estimativa, já tem algum tempo, né, com a, com a faixa de, de lucro que se tinha na época, então, estava dando em torno de, é, um bi por ano, por aí. Um bi, né? interessante, bem interessante, muito bacana, e, o seu trabalho está muito bom, eu, eu li o seu trabalho, tem alguns erros de português, que eu notei, faltam algumas vírgulas, às vezes surge uma letra do nada, também, no meio da, de alguma palavra no final, mas, no todo, assim, o seu trabalho está bom, e você conseguiu publicar um artigo, você tem outros três, né, dois submetidos e um para submissão, e, você defender seu doutorado com, um artigo, né, já, já em revista, e outros três em submissão, isso, dá um peso muito bom para o seu trabalho, né, você vai ter um total de quatro artigos, eu creio, para você pegar o diploma, eu acho que são dois artigos, né, que tem que ser, tem que ser submetidos ou aprovados, Daniel? Atualmente, o PPG exige submetido. Submetido, né, então, eu tenho um aprovado, três submetidos, então, você está, você está de parabéns, eu acho que, eu acho um pouco, um pouco, tudo que é novo, um soco um pouco estranho para a gente, né, essa questão de, tanto dissertação de mestrado, como tese de doutorado, está em forma de artigos, né, isso ocorre, economiza tempo para o aluno, mas eu sou, eu acho bacana quando tem um trabalho que você faz uma revisão bibliográfica, tem metodologia, e a partir dali você extrai o seu, o artigo, né, para você poder publicar, mas, do jeito que você fez também, você fez de uma forma muito boa, de uma forma contínua, né, durante todas as etapas do seu trabalho, e, e isso, eu te desejo sucesso, tá, no seu nova caminhada, parabéns pelo seu doutorado, né, você está, você está a caminho de ser uma doutora, né, até o presente momento você é uma doutoranda ainda, mas você está a caminho de ser uma doutora, isso é uma, é uma alegria muito grande, parabéns, tá? Muito obrigada, professor Leandro. Obrigado, Leandro, é, agradeço também, né, pela disponibilidade de estar aqui conosco avaliando o trabalho da Daniela, se você, inclusive, puder nos enviar o documento, né, o Leandro costuma enviar o documento com, com as marcações de onde tem esses, esses pontos que a gente pode aperfeiçoar o trabalho, tá, Leandro? Vai ser muito bem-vindo. obrigado por ter disponibilizado teu tempo aqui conosco. Agora eu vou chamar, então, se possível, o Bernardo está por aí? Eu estou, está aqui sim. Bernardo, muito obrigado, tá, por estar aqui conosco, e já te agradeço de antemão pela participação nos trabalhos, né, o Leonardo, o Bernardo está aqui, na verdade, último da fila sendo chamado, porque ele participou, né, desses trabalhos da Daniela, então ele já conhece, né, bem o que foi colocado na tese, de toda forma, fica à vontade, tá, Bernardo, para fazer suas colocações, né, as suas ponderações a respeito do trabalho da Daniela, passo a palavra para ti. Obrigado, agradeço, aqui. Ficou que algumas coisas, você pensou que eu participei, sou autor de alguns artigos, mais, mas, de boa parte também, eu participei muito, talvez assim, mais auxiliando as simulações, né, então assim, a redação do texto, para mim, também eu recebi junto com o pessoal, né, o texto final. Eu queria colocar algumas coisas também, muita coisa que eu já tinha notado, já foi comentado, né, mas, queria falar primeiro da questão das equações, que o pessoal já comentou do texto e tal, da redação, do problema das interrogações, mas também tem a questão das equações, que, por exemplo, eu pelo menos não achei, na equação 4.20, se tem uma equação envolva um que asterisco, mas eu não achei o que asterisco no texto. E na... Página 27, entendi. Página 27. Ok, Bernardo, eu estou verificando aqui. Equação 4.2, depois arruma a ela, que a anotação está errada. o... Acho que a equação está gradiente de K interno, produto interno, gradiente de temperatura. Na verdade, isso é divergente do K gradiente de T, ou seja, o pontinho dele não vai de lugar, é só isso. O pontinho está no produto interno, está depois do K, está antes do K. Beleza. Sentido físico do negócio. Notações assim, compaixas, tem erro. É muito mais erro que ajuda no final das contas. Um detalhe também, uma equação que está tendo na apresentação também, na apresentação, ela... A equação no texto está certo, mas a apresentação está errada. A 4.3 do texto, que é aquela que você mostra a definição do calor específico equivalente. No texto, ela está certinha, 4.3. Só que na apresentação, você colocou errado. Não sei se em algum outro lugar do texto pode estar errado, tem algum outro canto, mas... Ou seja, envolve... é uma derivada ordinária. Na apresentação, você coloca a derivada parcial. Porque ela é uma função só de temperatura, então é uma derivada ordinária. Ok, Bernardo. Equação 4.8, 4.11, eu estou ok, mas... Isso me incomodou, mas a gente tem parênteses, que fica uma potência, fica ambígua, se está... Se a potência está elevando todo mundo, está elevando só uns termos, que é a temperatura que está mais por próxima, é melhor colocar um parênteses para me deixar ambígua a equação, essas duas. 4.8, 4.11. É que eu tinha notado, o Piva também detectou isso, e agora, na revisão do texto, a tabela 5.1 é um exemplo que tem lá, o Scher Modulus, na verdade, nem era para estar aí, na verdade, não era... Uma informação desnecessária. Até no ANSI, você só entra com dois parâmetros, entra só com... No ANSI, você sempre entra com dois parâmetros da... Dois parâmetros da deformação elástica, e acho que tem quatro principais que o pessoal trabalha, o módulo de ANG, o Poisson, o Scher e o... Acho que o Bunk. Mas, na verdade, você pode colocar dois para ele e ele calcula o resto. Então, não tem que ser... Sim, é o... Não tem para que fornecer três, na verdade. É só o Yang mesmo, mas o Poisson. Outra coisa também que eu vi aqui, que na... Eu não sei, porque na tabela 6.1 e 7.1, você colocou que o H do Rho era 1.500. E na apresentação, só 8.800. Não sei qual que é o certo, na verdade. Ou se você mudou esse valor. A luz tem que ser conferida. Na apresentação está errado mesmo. Não é mais na apresentação, né? É um detalhe também da equação que você mostra aí na apresentação Que acaba que na leitura do texto acaba dificultando um pouco Volta aí na apresentação, Suna, que você mostra a equação do calor Tá no texto também, mas isso aqui tá na apresentação Volta aí o slide É meio detalhe, mas acho que é importante que depois deixe o texto mais simples de leitura Porque essa equação, até uma certa inconsistência, principalmente nesse slide Porque você mostra a equação para a solidificação, condução com solidificação Mostrando aí o efeito convectivo e tal Então é uma equação que é claramente o efeito para o modelo de solidificação Só que o modelo de solidificação, Suna, na verdade é 2D Não tem esse derivado em relação a Z aí Isso, eu só coloquei a equação de forma completa Porque para calcular o termo, a deformação térmica Eu utilizei ela no formato tridimensional, o modelo foi 3D Eu coloquei ela na forma completa Mas sim, você tem razão, na abordagem da fatia é só direção XY Eu acho que vale a pena colocar no texto, também colocar duas vezes, entendeu? Porque eu pensei que é quase a mesma coisa, mas não é Porque quando você faz o modelo mecânico, o que muda na equação? O KF não é KF, é a condutividade mesmo do ácido Porque você não está simulando só o sólido, não tem líquido Então o KF é a condutividade sólido E o CP também é o CP de sólido, porque você não está simulando Pelo mesmo motivo Sim, é melhor separar É melhor separar para ficar confusão Ficar bem claro o que é o que Deixa eu ver aqui mais A questão do termofonte que está aí também Você colocou talvez que o PQ não está na forma genérica Mas o termofonte é zero, na verdade Isso Talvez eu poderia até tirar ele também do texto Já que ele é zero Porque eu falo assim, porque talvez a pessoa que vai tentar seguir seu trabalho Vai ler e tentar seguir ele Vou colocar um colistismo fonte, entendeu? Ah, uma pergunta aqui E vem também na leitura Você mostrou aí, né? Que você usou uma forma para calcular o fluxo de calor no molde Acho que está até no slide aí os seguintes, né? Qualquer coisa é raiz de T, né? 268 É uma coração mais que manjada em literatura Todo mundo usa a mesma coração Essa daí, né? 268, né? 022, raiz de T Chegou a comparar Que é também uma forma de validação bem simples também Chegou a comparar essa equação com O delta T da água do molde? Ou não? Porque o delta T da água do molde Você consegue chamar o fluxo de calor total, né? Eu fiz aquela comparação simplesinha mesmo Desse balanço com a água do molde No Excel comparei e bateu Isso é inclusive uma coisa boa de comentar, entendeu? Se puder, eu concordo com o Bernardo Se puder, é super valioso É bem bacana esse tipo de comparação Os valores do coeficiente A Que o Piva também já comentou Na apresentação Eles são trocados em relação ao texto Confere aí Eu já falei pra conferir no livro, né? Mas também confere aí Porque na apresentação O PowerPoint Está trocado os valores Qual que é o hora E qual que é o ermite Ok No texto final Está o valor certo No lugar certo E também Você não cita no texto Você não cita a fonte Onde você tirou, né? O Piva falou Acho que esse é do trabalho No livro do Na verdade Eu acho que eu tentei citar Mais um Mendo E me impediu Mas eu vou corrigir É E uma pergunta também Essas equações Chegaram a ser calibradas ou não? Porque tem trabalho Mas que o pessoal calibra Por exemplo É muito comum Até fabricante Você entrar em contato Com o fabricante da máquina E impedir Para fazer uma simulação Por você E vai fazer uma medição Na temperatura Vai calibrar Esses valores Para a sua máquina Você chegou a fazer Alguma calibração Ou não? Você só usou Em tiratura direta Você está se referindo A equação Dos sprays? O valor do A Do A Principalmente O que o pessoal Normalmente faz O valor do A Acho que está Um A Tipo 2,3,8 Um valor assim O pessoal pega isso daí E multiplica Por uma constante Eu acho que inclusive O Charles fez isso Na tese dele Ele usou essa técnica De multiplicar Por um fator Correção Então o que o pessoal Porque a sociedade Experimental Está Assim Então Está próximo Mas não está batendo Com o modelo Não é isso? O que o pessoal faz? Multiplica por um fatorzinho Ali Para fazer bater Entendeu? Inclusive Isso não é tão Absurdo Como pode parecer Porque o Não é tão roubado Pode parecer que é um negócio Super roubado Porque o próprio gráfico Que tem no livro É uma dispersão grande A equação bate Assim A tendência Mas É um escala log-log Que o negócio Não Bernardo Eu não cheguei A fazer essa multiplicação Por um fator de correção Quanto A A essas melhorias De resultado Do modelo Para a parte de spray Eu consegui Fazer vários testes Com spray Para Várias distâncias De bico de spray Várias vazões Está até aqui Mostrado Só que Com Não chegou a ser Incorporado Nos modelos Porque eu já tinha Feito toda a simulação Eu estava sem a expectativa De ter os resultados Desses testes Mas eles chegaram Mas eles chegaram E agora Dá para Dá para fazer isso Mas Fica tudo para Trabalhar nos futuros Não é verdade Porque Vai para a gente Trabalhar nos futuros É No caso desse aqui Como Está assim Relativamente É porque Tem que Depois que chegou Os resultados Eu tive que escolher Ou vou escrever O documento Ou vou ficar tratando E aí agora Eu acho que Dá para tratar E colocar lá Na função Que eu estou usando Na função Step Com Com os valores De fato Experimentais Aqui da distribuição De acordo Com as distâncias Que tem ali Nas zonas Uma coisa que eu fiquei Um pouco com dúvida Porque na verdade Inclusive Eu até ri bastante Lá que o Breno fala Comentou E o Breno comentou Problemas de convergência Porque a gente Sofreu um bocado Com isso E Uma das coisas Que na época A gente ficou Vendo lá Para ver Tentar melhorar A convergência Foi questão De colocar algum apoio Fixar alguma coisa Então também seria importante Não sei o que Exatamente Como que ficou O modelo final Porque foram feitos Um monte de testes Participou de alguns Mas foram feitos Muitos outros Sem mim Eu não sei exatamente Como ficou o final Mas deixar isso bem Documentado Então sim Ficou faltando Realmente Descrever Essa parte Mais da Da implementação Do ANSIS Dessas condições Então Eu vou detalhar Melhor as partes Sim, Bernardo É uma coisa É um detalhe Meio bobo Mas acho que Vale a pena Depois arrumar Que são de figuras Inclusive uma figura Que está no texto Está na apresentação Que é aquela Você coloca a vista Lateral dos rolos Acho que é da metodologia Você coloca Tipo Tipo assim É uma vista Do centro Da frente E uma vista E uma vista De lado Não é um detalhe Bobo Mas Você coloca Tipo Acho que é Frontview E Sadview É isso aí O que acontece É que na verdade Essas figuras Não sei encarar Isso daqui Realmente É o mesmo negócio Incompatível Entendeu? Porque o Sadview Terrou de lado O Frontview Terrou nos quatro Beleza Bernardo As minhas capacidades De desenho Em PowerPoint Tem que melhorar Você pode A gente resolve Se tira dois rolos Da esquerda Já resolve Deixa eu ver Uma coisa Eu fiquei na dúvida Inclusive Porque Eu lembro que Foi a conclusão Que eu pedi Para você mudar Com essa batida E Na hora que você explicou Na durante a apresentação Eu fiquei com dúvida E você entendeu errado Você comentou aí Tipo Gradiente térmico De 50 graus Por metro Não é isso? Porque eu lembro Que eu falei Que eu falei Porque No texto do artigo A gradiente Eu falei A gradiente térmico É em grau por metro Porque a gradiente É por metro Agora a questão é a seguinte Você mediu isso Como grau por metro mesmo? Ou seja Você pegou um delta T E dividiu por um delta X? Ou não? Sim, isso mesmo Ah tá É porque Eu fiquei na dúvida Porque durante a apresentação Você comparou Com o valor de literatura A pessoa fala Que é acima Ela fala de 100 graus Trinca, não é isso? Ou 150 Então os valores Assim de referência Isso Só que esses valores Normalmente Não é Delta T Não é graus por metro É grau só E esse é inclusive Um problema Desses valores de referência Porque Não é a mesma coisa Ter tipo Variar 100 graus Sei lá Um milímetro Variar 100 graus E um metro Certo Mas Só para tomar cuidado Para você comparar Isso com a literatura Porque Na literatura comum A pessoa só fala delta T E às vezes De onde que esse delta T Vem na literatura? Normalmente Vem dos modelos Mais simples que o seu Que o pessoal Considera um H Só para a zona inteira Aí o pessoal Vê o delta T Tipo assim O gráfico Do delta T Fica nos morrinhos Aí ele pega o delta T Tipo assim Na base do morrinho Até o topo dele Ah, entendi Aí Ele está falando De um De um delta global Né Da região ali E não de um delta Pontual ali Ou Naquela faixa Ok Um detalhe Mas cuidado Também que se comentou Acho que foi Quando a Cláudia perguntou Que você tem mais dados De medições E Seria muito importante Mesmo você colocar No seu trabalho Por exemplo Se você tem aí Uma noção de variabilidade Da temperatura Seria muito importante Você colocar uma barra vertical Aí Porque No lado experimental Se você tem uma noção Estimada De mais ou menos 20 graus Mais ou menos 50 graus Entendeu Ok Porque dependendo Vamos dizer assim Se o morrinho está passando Uma variabilidade Entendeu Dos seus dados experimentais Então é importante A barra para saber isso Está passando ou não É muito importante A questão do Não é que você coloca Coloca rapidinho Um gráfico Do Atenção verdadeira Você colocou Atenção verdadeira De dinharia O mesmo gráfico Ai Talvez Talvez O texto Vale uma discussão Sobre isso Porque Assim Para você É óbvio Por que O gráfico De tensão verdadeira Tem um pico É o máximo Ou não Bernardo Repete sua pergunta Porque Os dois gráficos Têm ponto de máximo É isso Mas Isso não é óbvio O gráfico O que eu quero dizer Se você fizer um ensaio De tração Com a arquitetura ambiente O gráfico O gráfico De tensão de dinharia Vai ter Esse mesmo jeitão Com o máximo Mas o tensão Verdadeira Não vai ter o máximo Porque o material Só engrou O libertador ambiente Entendeu? Ok Você está falando Pela questão Da consideração Da área Final E a consideração Da área Realmente Reduzida Momento a momento Ok Pega um ensaio De tração Do libertador ambiente O corpo de bola Vai começar a estrangular Vai ter a estricção Ali dentro A força vai cair E é por isso Que como dá esse No gráfico de dinharia Que é pela área constante É por isso que tem o máximo Ele começa a cair Porque a A força começa a cair Depois que dá ali Começa Só que a área Também cai Aí quando você pega A força Divide pela área Para calcular a tensão Estimar a tensão A tensão Continua subindo Então ou seja O material Continua encrolando Entendeu? Sim E aí que tá Eu vejo esse gráfico Seu temperatura alta Vai ver a pergunta Por que na temperatura alta Isso não aconteceu? Seu microfone ficou desligado Eu acredito que seja Como tá em alta temperatura Tem uma ductilidade menor E aí Essa Essa estricção Ocorre de forma diferente Na verdade Normalmente isso tem a ver Com a Como é que fala? Com a Cristalizações As mudanças estruturais Que acontecem na temperatura Tem diferentes coisas Que acontecem Trecimento de grão A cristalização Então Sucessão de fenômenos Ali E esses fenômenos De temperatura Fazem o material Amolecer Sim O que acontece É que o material Por exemplo Assim Pra matar o martelo Só de olhar a sua curva Mas Pode ter duas possibilidades Você calculou errado Ou Começou a acontecer Alguma coisa do tipo Inclusive o Piva Citou Literatura de clipe Literatura de clipe É muito comum Esse tipo de coisa Eles explicaram Todas as transformações Inconstruções Que acontecem É Só pra complementar aí Bernardo Realmente Cara E tipo assim Toda vez que você vê Principalmente quando você vai fazer Glible com ensaio de compressão Fica mais aparente ainda Você vê aquela O pessoal até faz Tem aquele flow stress Que o pessoal chama E aí depois você começa a ver Claramente os efeitos De recristalização Recuperação dinâmica Que aí a curva começa a descer Mas aí Bem atinado pelo Bernardo Que eu não lembro Se era tensão real Ou se era de engenharia Então Mas eu acho que vale a pena Colocar no texto Uma pequena Assim Um parágrafo Explicando isso Porque não é óbvio não Beleza Bernardo Vou colocar isso também Obrigado Ah e também Para trabalhos futuros Se tem algum problema Que eu queria dar relação a isso Eu acho que seria Interessante colocar esses dados aí A parte deles aí Com um anexo Com uma forma de tabela Entendeu? Para quem quiser Simular algo do tipo Ter os dados Para conseguir Setar aqui Direto Ok Para não apis Isso A tabela Que também tem No seu trabalho Acho que vale a pena Se modificar É aquela tabela Que falou Que as diferenças Do caso antigo Para o novo O resultado Assim A tabela Precisa ser melhorada Aquela tabela Que tem tensões De formações Do caso atual Do caso modificado Acho que uma coisa Que você poderia modificar Nela Que é importante É tirar o módulo No cálculo Da diferença Entendeu? Essa daí Essa diferença Na verdade Está em módulo Você tem que ver Que no primeiro O de cima Está maior Está positivo O de baixo O de baixo Está maior Está positivo também Ou seja É um cálculo em módulo Certo Bernardo Mas é mais importante Colocar o valor Porque é diferente Tipo, sei lá Então, por exemplo O que eu quero dizer com isso Que no caso Você não quer simplesmente Tudo bem A sua referência É o caso atual Então você está Medindo a distância Do caso atual Mas o que acontece É o seguinte Se o caso novo Por exemplo Na primeira linha Na primeira coluna Com tensão mínima Se a tensão cai Na verdade Está melhorando Entendeu? Essa diferença Quando você É uma coisa boa Na sua nova No seu novo Setup Contra o contrário Se for negativo Eu estaria indicando o contrário Se a tensão aumentou Está pior Então o sinal É muito importante Obrigada Ok, Bernardo Outra coisa Eu acho que você Explorou muito mal Tanto na apresentação Quanto no texto Principalmente no texto Porque a apresentação Você tinha um tempo limitado Mas a questão A tensão térmica Porque você só comete Uma linha Falava importante E pulou Não mostrou nenhum resultado Valeria a pena Colocar Tipo assim Mostrando A temperatura Que previu lá Que você fez os três passando E como a temperatura varia Depois vai mostrando A tensão Que sujeita Seria bastante Assim Ok Inclusive Para o leitor Tô a noção O seguinte Qual que é o gradiente Você falou que não teve Para ação de mão Fica para ter uma noção Assim Bem visual Fica assim Que um gradiente Temperatura Uma variação de temperatura Dessa grandeza Que teve aqui Não sei quantos graus Sei lá 50 graus por metro Não gera tensão nenhuma Entendeu Acho que faltou Você explorar Porque isso é uma coisa Muito importante É um resultado interessante Do seu trabalho Nisso Porque assim Se realmente Essa tensão térmica Não for importante Isso daí Traz muita consequência Para os trabalhos futuros Entendeu Pode ignorar isso Completamente Não é um negócio Para você passar Assim Não do seu assinado É uma conclusão Importante Concordo Bernardo Acho que na conclusão Também tem que melhorar No sentido seguinte Que eu acho Que a apresentação Do seu texto Também Você fala assim A proposta 1 É melhor Mas é muito ruim Entendeu Porque Normalmente Quando a pessoa Vai ler um trabalho O que ela faz Ela lê um resumo E depois a conclusão E se achar Que tem coisa útil Ela lê o resto Só que você fala A proposta 1 É melhor Só que a menor noção Do que a proposta 1 A valeria É a pena Descrever mais Porque a proposta 1 É Lignotar O O taru O bloco Com a mesma configuração Do pin-blank Entendeu Deixar isso bem claro Que se trata O que se trata 2 A pessoa Tem que revirar o texto Para descobrir Que é a proposta 1 Ok, Bernardo Concordo É só um comentário Também tem trabalho Já foi muito comentário Pelo PIB Pelo Parreiras Na questão do Na microestrutura Da mudança de fase Eu só queria Colocar algumas coisas nisso Uma é a seguinte Que Inclusive Na hora de se recomendar Para trabalhos futuros Eu achei claro o seguinte Que Você pode até colocar No seu trabalho Você tem a Comparreiras Falar a previsão Lá do IDS Que uma coisa importante É a questão de Não ser em equilíbrio Esse cálculo Não ser um cálculo De equilíbrio Porque tudo bem Não vai ouvir Eu comentar Um bom termo É uma referência Beleza Mas É bom você ter A noção seguinte Que por exemplo A precipitação Do nitrante de ilumínio Ele sempre acontece Abaixo do bom De equilíbrio Então se você usou Pegar os cálculos Termodinâmicos E deu 800 graus É bom Em algum lugar Aqui abaixo Entendeu? Então Não é exatamente Não é exatamente O 800 Ou você já considera Isso Como você vai fazer Ou nós Colocar a recomendação Você escreve Isso A importância De É isso em mente Que não é valor De equilíbrio Até comenta o termocal Que é o termocal Que tem Tem um modo De certificação Que considera Não é equilíbrio Também Você consegue colocar Quais elementos Ali são Regra da Laval Que quais elementos São Regra de Shell Então É importante Só isso Deixar claro Que é importante Levar esse negócio em conta E aí Eu realmente Não sei Você não explorou Na sua discussão Então Eu não seria Que o Pibra Levantou Um ponto De incerteza No seu trabalho Mas que talvez Não seja Não seja real Entendeu? Por quê? Aí você tem que analisar Com calma O resultado do seu Então olha só Seu resultado São com base Você está comparando O caso atual Com a proposta nova Não é isso? Exato Então olha só Eu falo isso Não só por causa Da apresentação Agora Mas falo Pro texto mesmo Você tem que colocar No texto Essa discussão É importante Então olha só A temperatura chegou Por exemplo Ali próximo de 700 graus Tem um risco De tomar precipitado É um risco real E poderia fragilizar Então Mas é que está Bom Você não está fazendo Um negócio do nada Entendeu? Tipo assim Criando uma máquina De engotamento nova Do nada Não Então já existe Uma máquina Funcionando Está engotando E pelo que você falando Não dá defeito Ou dá pouco defeito Não é isso? Exato Então olha só O caso atual seu Eu não sei que temperatura Que chega ali embaixo O mínimo Que está chegando No modelo seu Se ela estava Por exemplo Ciclando ali Vai a mil Cai para 700 E volta a mil Cai para 700 Tudo bem Pode ter um Assim Do ponto de vista teórico Acende um alerta Mas se na prática Não está acontecendo Defeito Isso te dá uma segurança Entendeu? Sim Então você pode discutir Isso é importante Essa discussão No seu texto Eu não sei Precualizar com calma Mas Sim O parâmetro Que eu utilizei Foi uma comparação Relativa De uma condição Que atualmente Ela está Estabilizada E com poucos Ou nenhuma Formação de defeito Para esse material Isso Então se não mudou Tipo assim Se está Tipo assim Se está secando A temperatura Da mesma hora De grandeza Não tem por que Você esperar Que vai piorar Entendeu? É diferente Se tivesse aumentado Por exemplo Se aumentar Se atualmente A temperatura Cai até 800 graus Você mudou O negócio Começou a cair A 700 Aí é problema Não é o que eu queria dizer? Essa discussão É importante Entendi Bernardo Eu vou Melhorar essa parte Dessa discussão E essa explicação Que eu concordo Com você Que é fundamental Para o entendimento Compreensão E entender Que critério Que foi esse Que foi usado Para poder comparar Também daqui a pouco Vai acontecer Que o pessoal Vai começar A te citar Se for meter o pau Eu não sei Entendeu? A Daniela e tal Fez isso de rato Fez isso aqui de rato Verificar as coisas direitas Então é boa Para caber também Não pode deixar Para eu não virar O artigo Que todo mundo fala mal Deus me livre Bernardo É isso Bom Bernardo Obrigado Mais uma vez Pela Pela contribuição Em todo o trabalho Pelas suas últimas Observações Muito bom Poder contar contigo No desenvolvimento Do trabalho Da Daniela Eu sabia Que ainda teriam Algumas observações Do Bernardo Relacionado ao trabalho O Bernardo Faz mesmo Uma Uma leitura Bem criteriosa Entende muito E domina muito O tema Então obrigado Bernardo Mais uma vez Ótimo Eu vou passar A gente não tem A banca está grande Mas não tem Ninguém de fora Pelo que eu estou vendo Daniela De público Acho que somos nós Aqui Exatamente É só os membros Da banca Essa reunião Que é exclusiva Dos membros E aí quando Eu for fazer A deliberação E a parte final Eu vou parar A transmissão Aqui no Youtube Tá bom Tá conseguindo ver Como é que está A audiência no Youtube Como é que está Tem seis pessoas Assistindo Pelo que eu estou vendo Aqui Bom Vocês podem até Acompanhar Se tem alguma Questão lá Eu sinceramente Não estou Acompanhando Mas eu gostaria De passar Também a palavra Para o Parreiras Que foi De fato O orientador Técnico Desse trabalho Parreiras Se você tiver Algum comentário Fazer Por favor Fica à vontade Antes de a gente Ir para a terceira E última etapa Da defesa Tá bom Primeiro Eu gostaria Também Em meu nome Agradecer Todos Os participantes Da banca Achei as discussões Muito pertinentes Eu acho que Um ponto importante Que a doutora Cláudia mencionou E que eu já tive Algumas experiências Um pouco tristes Na área Que às vezes O pessoal Desenvolve modelos E eu lembro De um caso De uma tese De doutorado Que a gente fez Uma parceria Com a indústria Inclusive Já tem mais De 20 anos Então a gente Conseguiu Que a empresa Fornecesse o computador E a ideia É que o computador Voltasse para ela Era um programa Desenvolvido Pelo próprio candidato Já tudo voltado Específico Para a empresa E ele elaborou Um relatório Com como usar O programa Como é que Setar todas as variáveis Tinha diversas Configurações E aí Para a minha tristeza Isso foi para a empresa E passou Algum tempo Eu entrei em contato O pessoal nem sabia Mais onde é que estava O computador Então todo aquele esforço Que foi de desenvolvimento Que tinha em mente Ter um retorno Prático Lá para o pessoal Acabou morrendo Não teve ninguém Que ficou designado Como responsável Para realizar Simulações E isso acabou Se perdendo E eu acho Que esse trabalho Seu não pode Cair na mesma situação Você elaborou Um programa Uma série De modelos Com desenvolvimentos Uma análise Aprofundada Logicamente Não é Absolutamente Completo Nem se esgota No que você fez Mas eu acho Que é importante Dar prosseguimento Com você Ou com algum outro Engenheiro Da Gerdau Para realmente Levar isso A fundo E continuar E realmente Chegar a implementar Isso Então E aí Uma maneira De verificar O grau de confiança Que você tem No seu modelo É no dia Que for fazer o teste E pedir para você Ficar lá na área Perto da máquina De lingotamento A hora que for fazer o teste Que eu lembro Sempre um caso Muito engraçado De um técnico Que tinha lá na escola 40 anos atrás Nós fomos consertar Um forno elétrico E aí Ele era o técnico De eletricidade Lá E ele consertou A gente ficou junto Com ele lá Aí na hora de ligar A chave No quadro de chave Lá que ia ligar o forno A hora que eu virei Para trás Eu não encontrei ele mais Aí eu Cadê o técnico A hora que a gente olhou Ele estava do lado De fora do laboratório Escondido Atrás da parede Lá Porque ele estava com medo De ter algum Algum problema Na hora que Religasse o forno Então assim Progredir aí Para você ter um grau De confiança Grande E aí realmente Minimizar os riscos E aumentar o grau De certeza Do seu modelo Que eu já acho que Já foi um avanço Bem grande Mas como você mencionou E o resto da banca Também Há uma série de incertezas Que tem que ser Aperfeiçoadas Que tem que ser resolvidas Mas eu acho que está Bem encaminhado Para você Levar isso A frente E fazer realmente Os testes E esses cálculos Que você fez De ganhos Realmente serem Efetivados Eu acho que esse é um ponto Muito importante Que Valoriza o trabalho E valoriza O nosso programa De pós-graduação Também Como dando retorno Para a sociedade Acho que esse é um ponto Sempre que Valoriza essa Atividade Aqui nos nossos cursos De pós-graduação Então era Meus comentários Era isso Acho que não tem Pergunta Alguns que eu tinha comentado Delta T da água Você respondeu As questões Das incertezas Eu acho que isso tudo Está bem encaminhado Agora é como o pessoal Falou É revisar Eu acho que tem margem Também para você Elaborar mais trabalhos Aperfeiçoar Mais alguns pontos E não se limitar Aos quatro trabalhos Não Acho que tem possibilidade De você Expandir isso mais Com algumas Modificações Relativamente pequenas Conseguir mais Publicações Que vão valorizar Mais ainda O nosso programa E o seu trabalho Também E a própria empresa Muito obrigado Obrigada professor Ótimo Parreiras Também Antes de Encerrar Eu gostaria Já de antemão Antes do Veredito Independente De qualquer Resultado De te parabenizar Daniela A Daniela Atuando Na empresa Fazendo Inclusive A parte experimental Na empresa A gente Acabou Acabou Não comentando Aqui Mas O doutorado O período De doutorado Passou ainda Por uma pandemia De uma proporção Que limitou A conexão Em quase Dois anos Conexão De universidade De universidade Empresa Etc Então É muito bom Frisar E assim Cumpriu Inclusive Mais do que O programa Exige Deixar claro O pessoal Que não conhece Muito bem As regras Do programa O programa Exige Dois papers A Daniela Preparou Quatro Talvez A gente Tem que trabalhar Um pouco mais Nesses papers Vai vir a revisão E etc Mas São quatro trabalhos Então Cumpriu Muito bem Com o que foi colocado Com o que é exigido Pelo programa Foi também Bem pontuado A questão De fazer experimento Na área industrial Quer dizer Eu cheguei A sentir um pouquinho Desse gosto Quando eu Fiz meu trabalho De final de curso Numa usina Da Gerdau Lá na Na Bahia E já foi muito difícil E a parte Experimental Era comparado Com a tua Muito mais simples Então Eu sei Um pouquinho Do tamanho Desse desafio Tá Daniela Então Te parabenizo Pela tua dedicação Você se dedicou Muito Para chegar Nesse momento Aqui Atender a academia Atender a empresa Mudança Etc Adaptação Assim Algo mesmo Que salta Aos olhos A tua Determinação Tá Isso Mesmo Um pouquinho De longe Eu acompanhei Um pouco De longe O teu trabalho Não é Minha área Específica De atuação Mas Se tem uma característica Bem marcante Da tua parte É a tua Determinação Parabéns Muito bom Chegar nesse momento Aqui Com essa banca Toda Super diversa E muito Preparada Para te avaliar Chegar E ver você Se defendendo Muito bem Uma defesa Como dizem Você se defendeu Muito bem Pelo que eu Observei Tá Bom Pessoal Muito obrigada Muito obrigada Por tudo Que você falou Quero te agradecer Pela confiança Também Por acreditar Que Tudo ia dar certo E ter me ajudado Com Diversas questões Relativa ao IPGEM Relativa ao Documento Agradecer Também O Bernardo Ele tá aqui Como membro Da banca Mas o Bernardo Eu considero Ele também Como um orientador Ele que Na verdade Me ensinou A simular nuances Eu aprendi A simular nuances Com o Bernardo E agradecer Ao professor Parreiras Essa imensa Dedicação E paciência Ele tá comigo Desde o trabalho Final de curso Então assim Desde que eu era Muito ruim Até chegar aqui Ele Ele sempre Me ajudou Sempre acreditou Que tudo ia dar certo E É até difícil Sabe Saber que Eu sou a última Pessoa que ele Tá orientando Ai Desculpa Gente Vamos ver Se a gente Negocia Com o Parreiras Alguma coisa Mais aí Na UFMG Ele tá se atualizando Né Então É E obrigada Também Cláudia Que me deu Uma super força Na empresa E falou Vai Dedica Pro seu doutorado É Cláudia chegou A me emprestar Estagiário Né Me ajudar Com os testes Fez de tudo Ai ai Obrigada Breno Obrigada Estéfano Obrigada Professor Leonardo Professor Leandro Que saiu também Bom E é isso Tá bom Ótimo Eu vou deixar Para fazer meus comentários Sobre a Daniela Depois que a gente Dê o veredito Tá bom Tá bom Tá certo Tá certo Então vamos lá Então vamos pro veredito Daniela Vou pedir então Licença aí Da sua parte Para a banca se reunir Na tua ausência E também acho que Devemos cancelar A transmissão do YouTube Essa parte é fechada Isso Isso Eu vou parar A transmissão Agora Aí peço Só aguardar Uns minutinhos Para realmente Cancelar lá A transmissão Tá Você me avisa No WhatsApp Pode ser Ou Não Quem está acompanhando Eu não estou acompanhando Aqui no YouTube Talvez Você